Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje ter aqui o meu grande amigo Afonso, gosto muito dele, tenho acompanhado muito por TikTok, faz uns vídeos espetaculares e não vai ser bem debate, vai ser mais uma conversa com outra coisa, eu gosto muito de dar voz à juventude, como os senhores sabem, é o futuro, vou só comentar aqui o pessoal, Icebreaker, tudo bem? Tudo bem, como eu compreendo, caro amigo, é verdade, é verdade Icebreaker, os extremismos são complicados, é verdade. Cristina, está boa? Meu Black, tudo bem? Concordo, concordo, meu Black, concordo. Alexandre, se quiser, pode entrar, como sabe, o Afonso queria que você fosse moderador, eu prefiro que seja assim, eu prefiro que seja assim. João Pinheiro, tudo bem? Viriato de Viseu, está bom, caro amigo? Maria Zia, Champim Grande, Viva Jesus, é mais uma conversa, é mais uma conversa, só há debate se o Afonso me provocar, mas o Afonso é tão educado, não estou a ver o Afonso provocar, não estou a ver, mas eu tenho, é difícil, a juventude tem de ser muito subversiva para eu me chatear. Acho que até, eu até concordo com quase tudo que o rapaz me diz, mas enfim, acho que é mais conversa em que debate, mas pode aquecer um bocadinho, nós os dois temos personagens fortes. Jôcar, tudo bem? O senhor Afonso gosta de bater com o punho, é verdade. Ô Jôcar, o que é que se passa com os outros? Eles estão a arrasá-lo porquê? O que é que aconteceu entre você e os outros, ô Jôcar? Vocês falavam uns com os outros, agora já não. Enfim, Teresinha está boa. Não, o Afonso não está para tratar. Ô Teresinha, porquê é que você diz que é para tratar? Você é mais um Teresinha. Artur, está bom? Madame Rasse, sabe bem? Eu percebi, Asprecas, eu percebi. Mano Helena, está boa, cara amiga? Bruno M, o Like 21 é de Sobriado de Viseu. Helena, tudo bem? José Corochinho, Néz Ram, Origem Paris, o Gás da Forquilha, Luís Pinheiro, Vão de Silva, Henrique Martins, Alexandre, tudo bem, cara amigo? Pode entrar, Alexandre, se quiser, mas não vai moderar, vai conversar connosco, se quiser, mas moderar, moderar entre eu e o Afonso teria que ser uma pessoa mesmo neutra e nem o Miguel, nem você, são neutros. Rafael Loury, tudo bem? Snedo, está bom, grande amigo? Snedo, é grande. Henrique Martins. Alexandre, mas você, como é que você pode moderar se você é o menos moderado? Aqui, cara amigo, eu é que você consegue ser neutro? Rapaz, mas... É assim... Eu gosto mais de diálogos correitos, porque nós não estamos... Está bem, entre Alexandre, entre. Entre, mas... Quem manda aqui sou eu, hein? Eu é que sou o moderador. Você pode interjetar, sim. Pode interjetar... Entre, Alexandre. Gosto sempre de o ter aqui, como sabe. Entre. Pois, o Luciano a moderar é interessante. Se o Luciano a moderar, é que depois o Luciano me manda calar. Eu digo, então, mas o que é que se passa aqui? Eu é que sou o responsável do canal, não é? O canal é meu. Mas, enfim, pode ser interessante. Ô, Alexandre, não se esqueça que quem manda aqui sou eu. Já enviei por si, cara amigo, Alexandre. O Afonso deve estar a chegar. Capuchinho Vermelho está boa, cara amiga? Eu sei, eu sei, Capuchinho, eu sei. Vamos ao Capuchinho, ele é no vinho. A gente tem que ser um bocado condescendentes com o pessoal mais novo. Como os senhores viram pelos meus vídeos mais recentes, eu tenho muito pouco de moderado. Nos dias de hoje. Quando tinha a idade do Luciano e do Afonso, era muito pior que eles dois juntos. Não tenho muita moral para falar deles. Mas, não, temos que dar. A juventude, a juventude é o futuro. Rodrigo Mendes, está bom? Frederico Melo, cá estamos. Não, Afonso, tudo bem, Frederico. Cá estamos. Obrigado e consigo, tudo bem? Os senhores gostavam dos vídeos anteriores em que eu falei do meu pai, de mim, um bocado mais do que o costume. É que muita gente me disse que ó, professor, eu gostei muito de falar do seu pai porque o meu pai era igual e tal. houve muita gente que se identificou da forma como eu descrevi o meu pai. Acharam que foi demasiada informação, foi demasiada psicanálise. O que é que acharam? Gostaram daqueles... Aquele vídeo que eu falei muito do meu pai foi um vídeo muito visualizado. Já vai em quase 3.500 visualizações. Para mim é bom, não é? Tudo que passa de 3.000 visualizações, é bom. Também gostou. Paulo. Pois o pessoal gostou. A minha mãe... A minha mãe achou que eu falei demais. Idealmente falei demais. Mas o pessoal gostou, não é? O pessoal gostou. É que foram... Também gostou de SRAM. Pois é, é porque... Quando os vídeos ultrapassam 3.000 visualizações, é porque estão na viral. Porque em pouquíssimo tempo, 3.000 pessoas. A ver uma hora de Merleau-Ponty, União Soviética e... Direito Penal. Olá, Miguel. Está bom? Capitão do Champanhe. Espetáculo. Quer um livro? De que área, Josimar? Qual é a área que quer? Posso-lhe recomendar a Psicanálise de Filosofia ou Direito. O que é que pretende? Qual é a área que... Like 45. Também gostou a Madame Graça. Pois... A minha mãe... Acha que... Acha que... A falar-se de família, às vezes, é de desadmissão de informação. É verdade. Mas eu realmente... Pois, ó Cristina, é exato que mostra o meu lado humano, não é? Eu também achei que estava a mostrar o meu lado humano. Não é só... Direito Penal e Juiz por Dência Italiana e Psicanálise das Colovações de Objeto e Filosofia da Metafísica. Aí está o Alexandre, já cá está. Grande Alexandre. Então, não sei se me consegue ouvir. Tenho aqui isto aqui ao lado. Consegue ouvir, não é? Ok, deixa-me pôr isto aqui a fullscreen. Ok. Eu não quero... Obviamente eu não quero estar a roubar o Spotlight do Afonso. Mas a única razão que eu entrei é porque o Souto disse que não queria que isto fosse um debate. Eu queria vir aqui porque eu tenho aqui algumas perguntas que escrevi há pouco tempo que não dei nem ao Setor nem ao Afonso Gonçalves. Eu queria vir aqui basicamente fazer as perguntas e num debate a sério. Cada pessoa tem X tempo para estar a responder às coisas e depois podem debater entre as coisas em que discordam. E acho que isso seria bastante produtivo. Obviamente eu como moderador não estaria aqui a dar vantagens a um ou ao outro. Eu simplesmente estaria a moderar o tempo para que... Alguém tem 10 minutos para responder, o outro também tem 10. Se passa do tempo, depois também dou extra tempo ao outro. Não estaria aqui a... O Souto diz que não quero que eu me modere porque eu tenho um bias, um viés, mas não aplicaria-se aqui, não. Por isso acho que conseguiríamos ter um bom debate aqui. Pode ser. Então posso moderar? Então esperamos pelo Afonso. Sim. Ok. Enquanto esperamos por ele, Alastô não o vejo lá. Epá, não o vejo literalmente porque eu também não vejo os seus vídeos. Não estive nada na política porque estou completamente ocupado com a universidade que vai acabar daqui a pouco. Desculpe interromper, Luciano. O Afonso já cá está. Eu acho que ele ainda não... Ainda não... Oh, cara amiga Afonso, o dispositivo não está conectado. Eu, para adicional, você tem que ligar a imagem e o som, caro amigo. Aqui aparecem dispositivos não conectados. Aparece... Depois está a aparecer e desaparecer, caro amigo Afonso. Espera aí. Não aparece a imagem, caro amigo Afonso. Agora aparece você com o som, mas está a cair. Só aparece eu antes que o adicione. Eu posso adicionar, mas como você não aparece nem imagem nem som, você depois fica aqui só o seu... Olha, deixa eu ver. Se eu adicione agora... Afonso... Oi, caiu. Pois, cai logo. Cai logo. Cai logo. Parece que caiu. É só alguns problemas e itens informáticos, não é? É. Enquanto esperamos para que ele resolva isso, então, setor, o que é que tem andado a fazer? Estava a falar sobre como um vídeo certo tinha ficado meio viral, 3 mil e qualquer coisa, visualizações. 3 mil visualizações, isso é o que normalmente se ganha quando eu apareço, não é? Por isso... É, é. Diz que eu... Então, por esse standard, eu sou sempre viral quando venho aqui, não é? É. Quando você vem, sim. Se costuma ficar viral, pouco o pessoal gosta de si. O pessoal gosta de si, porque você tem piada, e você é inteligente, e é problema... Ah, mas também está aqui, pois é, o doutor Alexandre Guerreiro, estou aqui a ver os seus vídeos, pois, quando ele aparece... Epa, pera, mas então, 3 mil e 700 visualizações com o Alexandre Guerreiro, mas quando eu apareci, já está a 6 mil, é o dobro do viral, fogo? Sim, mas você foi há bastante mais tempo. O doutor Alexandre Guerreiro... Sim, mas comparado com todos os outros vídeos... Sim, mas Alexandre Guerreiro, quer dizer, o homem aparece na televisão, não? Sim, é verdade, sim. Pois, e depois é que eu estou a comprar com todos os outros vídeos antes, que são ainda mais velhos, e nenhum deles chega perto. Nice. Nem me tinha apercebido que tinha agarrado tanta visualização. Outra vez, eu tenho estado desconectado, mas então, doutor, o que é que tem andado aqui a falar sobre? Ah, falei muito, falei da família, fiz muitas análises psicanalíticas ao meu pai, ao meu avô, que tem um percurso político muito complexo, porque o meu pai, como sabe, e o meu avô era muito ligado à esquerda, o meu avô preso político do Tarrafal, não é? No campo de concentração do Tarrafal, e morreu às mãos do regime, era um comunista daqueles ferranhos, e o meu pai passou boa parte da vida dele profissional na União Soviética, e então eu falei muito disso, com algumas forroadas, e o pessoal gostou, o pessoal gostou, a minha mãe não gostou muito, porque eu falei demasiado da minha família, sabe como é as mães, não é? Mas foi disso, basicamente, que falei nos últimos vídeos, e depois da atividade internacional também, não é? E você, como é que está a correr a universidade, o senhor não está a correr bem? A escolinha, a escolinha está a ir muito bem, é? A escolinha. Eu estou... Veja, as notas estão a ir bem, a razão porque eu não tenho estado a fazer lives é mesmo porque as últimas semanas do último semestre, do último ano da minha licenciatura, por isso, como deve adivinhar, é exames, é projetos finais, e assim, eu tive um exame, hoje é sábado, assim, tive um exame há dois dias atrás, final, é claro, já tive alguns projetos, estou a trabalhar noutros, por acaso, eu estava aqui, tive a manhã toda a trabalhar num, estava aqui a fazer upload de alguns, de algumas imagens de Docker, não deve fazer a mínima ideia do que é que isso quer dizer, por isso estava aqui há muito tempo, e tive de cancelar algumas coisas porque estava a comer minha internet e depois não conseguia aparecer aqui na live, mas resumo isso depois. Então, Afonso, Afonso, então, pá, és jovem e não consegues pôr um microfone e uma câmera a funcionar, não, pá. Não, não, não. Ah, aí está o gajo, é pá, está um bocadinho escuro. O técnico informático aqui és tu, não é? Não sou eu. Pois. Ah, então. Mas é jovem, pá, devias saber quem é, é que o sucessor tem 60 mil anos e consegue formar uma câmera a funcionar. Ok, mas não te consegui. É que isto estava a ser consumido pelo zoom, que eu tive uma chamada de zoom e então estava a imagem e o som estavam aí. Tens a câmera ligada, mas não te conseguimos ver, homem. Está escuro, cara amigo. Afonso. Está escuro. Vira, está escuro, sim. Está melhor? Exato. Muito melhor. Perfeito, perfeito. Ah, e por acaso isto fica bem, porque se eu sou o moderador, estou aqui no meio. Senhor professor, como é que está? Tudo bem consigo? Tudo bem, cara amigo Afonso. Olha, muito obrigado por ter vindo. Concordei com o Alexandre dele moderar, ele convenceu-me em 10 segundos com o teste dele. Eu sabe que eu gosto do Alexandre e gosto sim, o pessoal diz-me, vai ser mesmo um debate. Eu acho que vai ser mais conversa, porque eu concordo que eu sigo em quase tudo, Afonso. Mas, enfim, você diz as coisas que eu não tenho coragem de dizer, mas, enfim, por eu ter medo de ser bloqueado no YouTube, enfim. Mas se a coisa aquecer um bocadinho, com todo o gosto, você é muito respeitador e muito educado, tem algumas dúvidas que a gente se seteia um com o outro, mas os debates não são pessoais, por isso se você... Claro, claro. Estamos a debater ideias e não as pessoas. Estamos a debater as ideias e não as pessoas. Exatamente. Mas eu gosto bastante de si, gosto bastante das suas ideias, por isso vou ficar curioso de ver onde é que a gente se vai chatear, do ponto de vista ideológico. Mas, enfim, o Alexandre é o moderador, ele diz que vai fazer perguntas e temos 10 minutos. Sim. Eu queria, por acaso, perguntar ao senhor, quanto tempo é que tem? Se quer 10 minutos por pergunta é um bocadinho demasiado, só tiver uma hora. Fazemos 5, podemos fazer 5 por pergunta. Eu tenho o tempo que os senhores quiserem, porque amanhã eu não trabalho. Ah, e a Maria não está em casa, é? Está, está, está em casa, está em casa, a Maria está em casa, mas ela já sabe o que é que casa gasta quando eu tenho convidados, não é? Por isso, como os senhores quiserem. Só há um inconveniente. Só há um inconveniente, desculpe, só para concluir o vacino, não tenho ar-condicionado que está avariado, tenho a minha janela aberta e eu vou ficar vermelho, como às vezes você me vê quando eu fico com calor, mas é a única coisa menos boa. É a vida. Como quiser. Ok, olha, eu só queria dizer, obrigado pelo convite, entretanto, a minha ideia era fazer um debate planeado, pensado, anunciar antes de fazermos, fazer promoção, fazer publicidade, depois, isto iria atrair mais pessoas. Agora, estamos aqui, vamos debater, eu estou sempre disponível para debater, não sou como Antunes, que não está disponível para debater, tem de ser num momento certo, num momento ideal, eu debato a qualquer hora, a qualquer momento. Mas a minha ideia, para atrair mais pessoas, era efetivamente termos isto planeado e anunciarmos com duas, três semanas de antecedência, mas vamos a isso, vamos embora. Alfonso, eu concordo consigo, mas quando o Alexandre aparece, como ele próprio acabou de constatar, as visualizações crescem muito, porque o pessoal sabe que eu gosto do Alexandre, mas sabe que as conversas aquecem sempre, porque o Alexandre diz sempre umas coisas porreiras e eu, oi. Por isso, Alfonso, não se preocupe, muito rapidamente as visualizações, quando o Alexandre aparece, você está a começar agora, e você é carismático também, eu tenho visto muito o que você faz no TikTok, já tem muitas visualizações no TikTok, com aqueles óculos escuros espetaculares que você tem, cheios de pinta, espetacular, com muita boa presença, mas não se preocupe, as visualizações crescem logo muito rapidamente, porque eu já sou especialmente conhecido no YouTube. Eu concordo que seria o ideal com alguma antecipição, mas sabe que a minha vida também é um bocadinho complicada e às vezes, pois, às vezes de improviso até às vezes a coisa sai melhor. Mas olha... Mas a ideia é trazer para o YouTube português, é trazer para o YouTube português este hábito que existe noutros países de ter debates entre a questão do feminismo, questão do aborto, questão do nacionalismo, questão da extrema direita, entre pessoas com diferentes pontos de vista, porque isso iria trazer mais views ainda, eu sei que o professor tem views pela competência que tem no seu trabalho, mas iria trazer mais, iria dinamizar aqui um pouco o YouTube, iria criar um verdadeiro debate político em Portugal no YouTube, e isso seria uma ideia interessante, mas vamos a isso, vamos debater agora, e essa ideia depois podemos fazê-la na mesma, no verão, por exemplo. Portanto, podemos fazer ambas as coisas. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Hoje é o início, e como você disse da primeira vez que cá esteve, a partir de hoje o YouTube vai alterar e a política portuguesa, você entra no espaço político. Luciano, comece então, o que é que quer perguntar, e depois determino os tempos, 10 minutos, como entender, você é que sabe, eu depois digo-lhes se conseguem 10 minutos ou não, mas vou tentar ser disciplinado, que costumo ser aliás. Mas, Luciano, se passa a favor, tem alguma pergunta inicial para mim e para o Afonso? Ok, antes de começar, só quero dizer, para termos os melhores ângulos de câmara o suficiente. Afonso, consegues ainda rodar-te ainda mais um bocadinho, porque só está parcialmente a tua cara iluminada. É que antes estavas completamente puro, depois rodaste. Isso vai ser difícil, deixe-me só abrir aqui os stories, espera aí. Ok. Só para... Porque eu estou iluminado, o seu está iluminado, depois o está dividido a meio. Mas eu, por acaso, queria começar aqui com perguntas um bocadinho mais leves. Eu sei que já estavam a falar sobre mulheres e sobre outras coisas e assim. Não consigo melhor do que isso. Ok, então é bom o suficiente. Conseguimos ver-te, é o que importa. Ok. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer, como o Afonso... O professor já conhecemos um bocado, mas o Afonso ainda não sabemos lá muito bem a sua vertente política inteira, como é que ele vê as coisas. Por isso eu queria fazer uma pergunta bastante básica sobre a economia, para começar. Em termos de economia, e acho que primeiro falo com o professor, podemos começar com o professor. Vou voltar a alternar assim, primeiro começo o setor, depois a próxima pergunta é o Afonso. Primeiro para o professor. Como é que acha que a economia devia ser? Devia ser uma economia mais planeada, em que o Estado intervém em algumas certas coisas? Ou devia ser completamente livre? Devia ser completamente controlada? Devia haver algumas regulações? E se conseguir apresentar alguns exemplos sobre o que é que está a falar? Por exemplo, acredita que é melhor aqui, mas não acolá e assim acolá? Se pudesse argumentar, então diga. E tem 10 minutos para responder à questão e com tudo o que vai dizer. Ok. Olha, deixa eu só dizer uma coisa. Eu acho que 10 minutos é muito, ok? Mas acho que sugeriria fazer 5. Ok. Ah, já agora. A tua cara está muito melhor iluminada, sim. Ah, agora está melhor. Então, eu como o canal é meu, eu teria duas sugestões. Em áreas que eu não domino, como é o caso da economia, não me importo nos 5 minutos. Em áreas que eu domino mais, prefiro os 10 minutos. Eu preferia dar mais palco ao Afonso, porque o pessoal já toda a gente me conhece. Se você concordar, Alexandre, e você também, Afonso, eu preferia que o Afonso começasse a responder às perguntas e depois eu respondi em segunda. Pode o Afonso ter mais protagonismo? Agora, aqui, para mim, vou ser sincero, ok? Vou ser sincero. Fico ao critério do professor, porque o canal é do professor. Mas eu acho que as questões-chave são o nacionalismo, a imigração, a raça ou as etnias, mais do que a economia. Por isso, a minha sugestão, porque eu só tenho até às 2, 2 e 5, vamos focar aqui nas questões-chave. Ah, tu estás, ok. Nacionalismo, extrema-direita, estas questões. Imigração, turismo. Sim, é que como livestreams, desculpa, como livestreams funcionam, é que no início estão a entrar pessoas, a entrar pessoas, por isso é melhor começar com coisas menos relevantes e depois transicionamos para as coisas mais relevantes. Mas, e eu tinha a perguntar a este ao professor que ele parece ter tempo, mas se tu não tens, então podemos saltar logo para as coisas mais importantes, ok? Vamos a isso. Então, a primeira coisa que vai ser feita à pergunta, e já agora, professor, sobre aquela coisa de só precisar de 5 minutos, não há problema, toda a gente tem 10 minutos. Se só necessitar 5 minutos, depois podemos adicionar os 5 minutos que não usou na próxima pergunta, e assim tem 15. Não tem problema com isso, não é não, professor? Sim, sim, ok, tudo bem. Ok. Então, a primeira pergunta, para saltarmos para a frente da economia, se calhar não ninguém quer saber, é o que é que vocês pensam, exatamente, como o Afonso Gonçalves disse, sobre conservadorismo e nacionalismo? Em que posição é que vocês se classificam? O que é que vocês veem como sendo a verdade, em termos de o que é que tem de ser feito? Devíamos tomar uma vertente mais nacionalista e proteger o nosso povo, o que é que isso quer dizer, o nosso país? E quando eu digo isso que eu quero dizer, vocês também vão ter definido na vossa resposta. E o que é que vocês acham que estamos a fazer de mal? Podes começar, Afonso. Tens 10 minutos. Ok. Primeiro que tudo, o nosso país está num estado muito mau e muito degradado. Acho que todos os que estamos aqui podemos perceber isso e identificar isso. E o que trouxe o nosso país e a civilização ocidental como um todo a este momento de degradação moral, civilizacional, cultural, psicológica, foi a moderação, não foi o radicalismo. Portanto, o que nós temos de fazer é fazer o oposto daquilo que nos trouxe ao estado em que estamos agora e não fazer aquilo que fizemos até aqui de uma forma diferente. Quando fazemos as mesmas coisas, obtemos os mesmos resultados. O mundo ocidental e a civilização europeia, a nível político, tem-se regido por uma ideologia que tem um nome muito simples, liberalismo. A culpa não é do fascismo nem é do comunismo. São ideias defuntas, sem aplicação prática no século XXI e 2023 na Europa Ocidental e, portanto, a ideologia política dominante é o liberalismo. Ou seja, se foi o liberalismo a ideologia política dominante e, por consequência, responsável pela degradação a que nós assistimos, nós não podemos, dentro do mesmo campo ideológico, lutar contra aquilo que trouxe o caos que nós temos neste momento em Portugal. Temos de ter um campo ideológico totalmente diferente. Porquê? Porque se jogarmos no tabuleiro do inimigo, se nós jogarmos no tabuleiro do inimigo com as peças que o inimigo nos dá, nós vamos perder, porque é o inimigo que dita as regras, é o inimigo que dita o jogo, é o inimigo que dita aquilo que é falado e aquilo que não é falado, os termos com que são falados esses temas e a linguagem com que são falados esses temas. Ou seja, se o inimigo dita as regras do jogo à partida, o inimigo já ganhou. Portanto, nós temos de romper completamente com o paradigma. Romper completamente com o paradigma não é como a esquerda nos quer fazer retratar de uma forma que é uma caricatura, não é como sendo nazis ou fascistas ou que gostamos muito do Hitler ou que somos skinheads ou que somos isto ou aquilo, isso é uma caricatura. Só que essa caricatura devia ser utilizada pela esquerda, eu percebo que seja utilizada pela esquerda, não percebo, é quando são os conservadores a utilizar essa caricatura, porque isso é uma fantasia que vocês conservadores utilizam, nomeadamente o professor, para nos descredibilizar politicamente e isso não corresponde à realidade. Eu sou a 100% radical, extremista e fanático, não por ser contra, por exemplo, os africanos ou por ser contra as mulheres, isso lá está mais uma vez, isso é uma fantasia, isso não corresponde à realidade. Porquê é que haveria de ser contra os africanos ou contra as mulheres? Não. Eu sou a favor, a favor de que exista, primeiro, em relação à mulher, uma ordem diferente na sociedade, na relação ao homem e mulher, e em relação aos africanos, sou a favor de um tratamento diferente daquele que hoje em dia assistimos, que é virem para cá só porque sim, para corrigir o problema da mão de obra que poderia ser corrigido muito facilmente, fiscalizando, reduzindo e melhorando o sistema de subsídios, vêm para cá tirar o trabalho aos nossos, ah e tal, não vêm tirar trabalho, vêm. Então se existe um africano que trabalha no sítio X, no local X, poderia estar lá um português, logo está a tirar o trabalho um português. Vêm para cá aumentar imenso os preços das rendas das casas, porquê? Porque são 5 ou 6 numa casa. Eu posso pedir 1.500 euros de renda, cada um paga 250 ou 300, posso pedir 1.500 euros de renda, mas os portugueses, como têm uma cultura diferente, não vivem 5 ou 6 numa casa, vivem 2, vivem uma jovem família e a jovem família não consegue pagar 1.500 euros de renda. Ou seja, os africanos, os brasileiros, os paquistaneses que vêm para cá vêm aumentar os preços das rendas das casas e isso é muito negativo porque impede que os nossos, que é aqueles que o Estado deveria pôr em primeiro lugar, tenham a possibilidade de ter uma casa e de constituir família. Vêm reduzir os salários. Porquê é que vêm reduzir os salários? Porque um empregador vai pagar 600 ou 700 a um africano quando se sabe muito bem que se fosse para empregar um português naquele trabalho, porque o português paga 500 da casa, não paga, pagam 500 cada um se for um casal, não paga 150 ou 200, o português ia pedir 1.000 ou 1.100 ou 1.200. Ou seja, o problema não é apenas que não somos conservadores nos costumes, o problema é que temos sido demasiado liberais na economia e os conservadores têm de se aperceber que primeiro está o país, primeiro não está o dinheiro, nem a economia, nem os impostos e nós só vamos conseguir resolver o problema do país, da nação, da população que vive no nosso país, quando orientarmos a economia nesse sentido. Ou seja, aquilo que está a acontecer hoje em dia é que o sistema liberal capitalista está do lado da imigração, está do lado da imigração massiva. Porquê? Porque lá está, faz disparar o mercado imobiliário, faz disparar as rendas das casas, faz diminuir os salários. Quem é o grande empresário que não quer isto? Quem são os multinacionais que não querem isto? Eles não são comunistas? O problema não é o comunismo. Eu vejo muita gente à direita a dizer que o problema é o comunismo e o socialismo. Mas qual comunismo e qual socialismo? Se os nossos, como é que nós podemos dizer que vivemos debaixo de uma ditadura socialista, como algumas pessoas dizem, se não existe igualdade no acesso, por exemplo, à habitação em Portugal? Se os estrangeiros são colocados em primeiro lugar do que os portugueses? Nós não podemos ser conservadores quando existem portugueses a viver na rua, quando existem jovens famílias que não conseguem comprar uma casa nem arrendar quanto mais comprar. Quando temos pessoas no interior idosos que recebem 100 ou 150 euros de pensão, como é que nós podemos ser conservadores e que são completamente abandonados por este sistema? Como é que nós podemos ser conservadores? O que é que há aqui para conservar? Nós temos é que revolucionar, nós temos é que alterar isto, nós temos é que destruir este sistema. O que é que há aqui para conservar? Veja-se o quanto a América tem conservado os seus valores. É uma questão para os conservadores que estão a ver este vídeo. A América é que tem valores conservadores e tradicionais? Quem é que importa a transexualidade? Quem é que importa a homossexualidade? Quem é que importou toda a relativização e o liberalismo dos valores? Não foi a Rússia nem a China. Foi a América. E a América é liberal na economia. Ah, e tal, são conservadores nos valores e liberais na economia. O que é isto de ser conservador nos valores e liberais na economia? Se nós quando somos liberais na economia isso leva inexoravelmente ao conservadorismo dos valores. Porque o mínimo denominador comum é que vence. Numa equipa de futebol, a equipa só é tão forte quanto a qualidade do seu pior jogador. Numa relação de forças, o mínimo denominador comum vence sempre. E quando nós somos liberais na economia e queremos ser conservadores nos costumes, nós podemos ter as melhores intenções para conservar os costumes, para conservar as tradições, para conservar os valores. O que acontece é que o dinheiro fala mais alto. O que acontece é que o dinheiro é que rege a sociedade. E inexoravelmente o liberalismo da economia leva ao liberalismo dos valores. Portanto, eu percebo que os conservadores não possam dizer tudo aquilo em que acreditam. Eu não tenho medo nenhum em dizer aquilo em que acredito. Eu só vou parar de dizer a verdade, só vou parar de partilhar as minhas convicções quando me colocarem um tiro dentro da minha cabeça ou quando eu morrer. Até esse momento eu vou lutar sempre por aquilo em que eu acredito. E não me peçam para pedir desculpa por amar demais o meu país. Porque o problema do sistema em Portugal é que as pessoas amam mais o dinheiro do que o seu próprio país. Porque o problema é que estas pessoas que fingem importar-se muito com a nossa nação, se virem uma família portuguesa que vive na pobreza, não se importam com eles, não se importam com os sem-abrigo, não se importam com o nosso país verdadeiramente. Porquê? Porque o que fala é o dinheiro. Quando o Estado não coloca as pessoas em primeiro lugar, quem fala, o que fala é o dinheiro. E portanto, nós não podemos ser liberalistas na economia e conservadores nos costumes. Isto não existe. Nós já somos uma coisa ou somos outra. Não se pode ser duas coisas opostas ao mesmo tempo e dizer que está tudo bem e que somos todos amiguinhos e que vamos todos dançar e que é tudo uma festa. Esta é a primeira questão. Liberalismo na economia, liberalismo nos valores, impossível. Temos que ser conservadores nas duas. Tradicionalistas ou não, mas conservadores nas duas. Porque senão não podemos ter uma ideologia política sólida e sustentada. Depois, o conservadorismo é uma doença porque abre precedentes e os precedentes, quando se abrem, vem por aí adiante a liberalização dos costumes. Repare-se o que é que tem acontecido a Portugal dos últimos 30 anos para cá. O PSD há 15 anos era contra o casamento entre pessoas homossexuais e hoje, se se colocar essa pauta, o próprio CDS era contra o casamento entre pessoas homossexuais e hoje, se lhes colocarmos essa pauta, será que eles ainda são contra o casamento entre pessoas homossexuais ou será que são plenamente a favor? Ok, se são a favor, qual foi a ideologia que os levou a ser a favor? Qual foi o padrão de pensamento deles? Foi serem conservadores, porque eles são conservadores. O que é que eles conservaram? Não percebem que o conservador é só uma falsa oposição à esquerda para criar um contraponto, um equilíbrio, um ponto de equilíbrio para que as ideias da esquerda vençam. Porque se a esquerda tem determinadas ideias e a direita tem as ideias que são o contrário da esquerda, a única coisa que isto vai fazer é criar uma oposição às ideias da esquerda. O que é que a direita conservadora, mariquinhas, tipo Antunes, defendem? É que nós devemos aceitar os imigrantes se eles pagarem impostos, se eles respeitarem a lei e se eles não fizerem muito alarido porque não aceitá-los. Então, mas não é isto exatamente o que a esquerda defende, só que de uma forma mais lenta, mais progressiva. É para terminar? É um minuto restante, podes continuar, mas tens só um minuto. Ok, perfeito, perfeito. Não é isto exatamente o que a esquerda defende. Temos deixado de pedir desculpa por aquilo em que acreditamos. Malta, o conservadorismo não resolve nada, não vai resolver nada. Veja um exemplo dos Estados Unidos, que é o país mais conservador nos valores. 80% da população dos Estados Unidos são cristãos evangélicos. Eles são super conservadores nos valores. E, no entanto, esse conservadorismo americano, vimos ontem o Trump a dizer que se aparecesse um transexual numa casa de banho de um hotel dele, ele deixava ir à casa de banho. Isto é o que o conservadorismo é. Hoje não aceitamos o que a esquerda defende, mas amanhã já aceitamos. Desde que respeitem a lei, respeitem os polícias e cumpram as regras. Isto é exatamente o que a esquerda quer. Nós temos de criar uma ideologia diferente e não apenas o oposto e o contrário da ideologia da esquerda, porque senão vamos continuar a permitir que a esquerda vence e o resultado está à vista. Se este método falhou, temos de experimentar outro. E é isso que eu proponho. Ok, acabou. Acabaste mesmo no último segundo. Engraçado. Ok, agora a resposta do professor e depois da resposta do professor podemos... E, obviamente, a resposta do professor também vai ser tão isolada como a resposta do... ou como o que o Afonso teve agora a fazer, mas depois das duas respostas iremos ter uma pequena sessão de 5 minutos em que podem livremente debater as ideias. Então, avanço, professor. Tem 10 minutos. Ok, obrigado, Alexandre. Ô, Afonso, concordo e não concordo em algumas coisas. Afinal, até é debate. Eu pensava que era mais uma conversa, mas afinal até é debate. Há aí uma rapariga muito interessante aqui, que é Capuchinho Vermelho, diz, isto vai aquecer. Não, não vai aquecer muito porque eu tenho simpatia pela juventude e percebo esse fogo, esse fulgor no argumento. Eu, sinceramente, onde eu discordo, sim, é na definição conceptual de direita conservadora extrema-direita, que posso dizer que é fanático, isto e aquilo e o outro. Eu defino-me como direita conservadora para estabelecer a diferença com a direita securitária e a própria extrema-direita. São diferentes, aliás. O André Ventura é a direita securitária. A extrema-direita já é outra coisa, muito mais complicada, muitas vezes associada ao ilícito. Eu sei que não pensa assim, mas, infelizmente, o serviço de inteligência e as polícias pensam assim. E o próprio Estado. Concordo consigo, que a direita conservadora está à coxa. Mas porquê a característica conservadora, de certa forma, fecha os olhos ao casamento dos homossexuais, à questão da imigração, isto e aquilo e o outro. Em relação à sexualidade, ou às sexualidades várias, ou às sexualidades sexuais, é a lei e a ciência que... O que eu tenho falado sobre isso. Eu próprio me defino como diácono-remédios, porque eu sou muito moralista. E eu próprio tenho muito mais limitações a falar publicamente, por ser pequenico de saúde mental, do que você, Afonso. Se você tivesse a minha profissão, há coisas que eu não posso dizer, apesar de pensá-las. Por isso, em relação à comunidade LGBT, a ciência despatologizou essa questão. Ou seja, a orientação sexual é legítima, de acordo com a ciência. A religião discorda, mas a ciência assim o determina. E a lei vai de reboque. Por isso é que a direita conservadora, concordo, infelizmente, não todos. Não todos. A direita conservadora é o professor Cavaco Silva e a direita conservadora é o Rui Rio. Atenção! Que se diz centro-esquerda, aliás. O doutor Rui Rui diz que é centro-esquerda. A direita conservadora, em Portugal, eu quem sigo é o professor Cavaco Silva, Fernando Malianos e Feitas do Moral. Mesmo Passos Coelho é pouco à direita para mim. Ou seja, a minha direita é uma direita bastante conservadora. Cavaco Silva nunca aceitou o casamento homossexual, por exemplo. Nunca. Nem nas suas funções executivas, nem presidenciais. Nem com o primeiro-ministro, nem com o presidente da República. Por isso, e não, hoje não aceito. O que... Mas isso é uma questão ideológica pura. Onde eu quero chegar é que, em relação à comunidade LGBT, estamos... Tem razão. A direita conservadora está numa camisa de onze varas porque a ciência determina, hoje em dia, esses direitos e a direita conservadora tende a concordar com a ciência. É verdade. Em relação à imigração, a coisa já muda muito de figura e eu aí concordo em absoluto consigo que a Europa, principalmente a União Europeia, a vida ao espaço Schengen, abriu a perninha por completo, como eu costumo dizer, e somos o caixote-lixo do mundo inteiro, por mais que me custe dizer, porque exportamos o lixo e exportamos o luxo e importamos o lixo, infelizmente. Pessoas como eu, muito desqualificadas, saem. Espero que o Schengen nunca saia nem o Afonso, mas nós saímos por razões várias, porque as oportunidades estão muito mais no estrangeiro do que em Portugal e eu tinha boa vida em Portugal, mas sou ambicioso e, como tal, não era suficiente para mim e não sou, enfim, afilhado de nenhum graúdo, por isso é vida, mas a imigração é o maior problema da União Europeia nos dias de hoje, concordo consigo, Afonso, estamos de acordo. A desde a conservadora é muito pouco conservadora nesse aspecto, mas eu não vejo com bons olhos a sua direita, Afonso. Se a direita secretária, extrema-direita ou outra qualquer, tem que respeitar a ciência e tem que respeitar o ordenamento jurídico. A União Europeia, Portugal, tem um problema. Somos pobrezinhos. A soberania de Portugal é em Bruxelas. Como tal, qual é o... Eu sei, Afonso, eu sei, você faz essa cara e tem razão. O tratado que existe entre Portugal e União Europeia é que eles dão-nos dinheiro, sustentam-nos, literalmente, como se fôssemos adolescentes em casa dos pais, e eles dão-nos a chave de casa de vez em quando, e de vez em quando dão a chave de casa a outras pessoas, que são os imigrantes todos. Ou seja, os países, principalmente, mais pobres da União Europeia, não têm qualquer soberania, têm uma soberania completamente coartada, como se viu quando a troika que esteve cá, esteve aí. E, como tal, estamos numa camisa de 11 horas muito complicada porque os países que eu movo, a Austrália, a Singapura, Dubai e por diante, têm políticas migratórias muito restritivas, muito mais que os norte-americanos, e anos-luz da União Europeia. Coisa que eu defendo da União Europeia, uma política migratória muito restritiva. Em relação à imigração, estamos completamente de acordo, você e eu, Afonso. em relação à comunidade LGBT, pois aí, o que é que podemos fazer em relação a isso? E temos de ter cuidado, Afonso, para a live não cair, porque esse é um tema que o YouTube pega muito. Qualquer coisa que seja considerado homofóbico, o YouTube vai logo abaixo. O que é que você... Alexandre, acho que posso, no meu raciocínio, também elaborar perguntas retóricas, ou seja, é um diálogo também, não é? Uns 5 minutos depois de tocar ideias, lembre-se disto, Afonso. O que é que podemos fazer se a comunidade LGBT, hoje em dia, está legitimada pela ciência? A orientação sexual, XYZ, já não é uma patologia mental. As pessoas têm direitos à sua liberdade sexual. A transexualidade é o problema mais complicado e a ideologia do género é o problema mais complicado, mas a lei já legisla de forma muito draconiana nesse aspecto. O Canadá é um exemplo clamoroso, porque já houve pais detidos com pena primativa de liberdade, ou seja, foram para a prisão porque não aceitaram crianças com 12 anos a mudar de género, os seus próprios filhos, concordo plenamente consigo, como eu compreendo, após, aliás, essa é a minha área, mas o que é que nós podemos fazer quando o legislador assim o determina? Porque mesmo que o... E aí que eu quero chegar. Qual é a alternativa? Não é a democracia liberal. Então qual é o modelo político que temos? Porque os gregos fizeram o que você está a querer fazer, Afonso, que é experimentar todos os modelos políticos possíveis e imagináveis, vamos ver qual é que dá resultado. Chegaram à conclusão, na famosa República de Platão, século 4 a.C., que a democracia era capaz de ser a melhor, pelo menos do ponto de vista teórico, e até como transição para outras, mas enfim. O que eu quero dizer é, e concluo com isto, o Churchill dizia que a democracia não é perfeita, mas é o melhor que temos. O que é que o Afonso entende que é a alternativa à democracia liberal? Porque ou temos ditaduras no mundo inteiro, ou temos democracias liberais? Não há... A própria Singapura, que é talvez o país que eu mais admiro, porque em 40 anos passou do Pantan, um dos países mais ricos do mundo, é uma ilha pequenina com 5 milhões de pessoas, é o país do mundo com mais licenciados no mundo inteiro por porcentagem, proporcionalmente falando. E eles são muito duros com a imigração e são bastante nacionalistas e bastante conservadores. É uma democracia musculada. Se me disser que concorda com o modelo de Singapura, estamos de acordo. Mas tem que ser uma democracia da minha perspectiva. Se não for democracia, o que é que podemos fazer? Porque os conservadores não querem é deixar que as ditaduras entrem, percebe? Porque é esse o nosso medo. Não sei se tem ainda dois ou três minutos, o senhor? Tem aí quantos minutos? Tem mais um minuto e vinte segundos. Pronto, se quiser acabar. Fico com um minuto. Ok, fica com um minuto. Obrigado. Ok. Estava a falar sobre fazer perguntas retóricas, ou não tão retóricas, que agora vão ser respondidas sobre democracia. Por acaso, esse era o próximo tópico, por isso se conseguissem manter-se dentro do tópico de conservadorismo versus nacionalismo e depois passaríamos a isso, seria apreciado, mas... E Afonso Gonçalves, podes também tirar o mute. Podem agora prosseguir à Free Debate, é o debate livre de cinco minutos. Podem falar sobre este tópico e depois iremos passar ao próximo, se pudessem começar. Qualquer um de vocês pode começar, eu tentei não intervir desde que não estejam a berrar um com o outro ou a gritar uma coisa assim. Ok, podem ir. Tom, se o professor concorda comigo em relação à imigração, porque é que ataca a extrema-direita e a direita nacionalista, digamos assim, se essa é uma das grandes bandeiras da extrema-direita, que é reduzir ou praticamente terminar com a imigração, ou reduzi-la a níveis muito residuais. Porquê é que ataca à extrema-direita, se concorda comigo? E porquê é que utiliza contra a extrema-direita, que não é nenhum bicho-papão? Há pessoas que estão aqui, se são de direita, têm de perceber que estão muito mais perto da extrema-direita do que do centro-esquerda, que é o PSD, por exemplo. Se não, juntem-se ao PSD. Porque estas são as ideias do futuro da direita. Porquê é que utiliza os argumentos que a esquerda utiliza para descredibilizar a extrema-direita, chamando ultras, dizendo que queremos uma sociedade só de bancos. E são coisas que já não fazem sentido no século XXI, em 2023, são fantasias, são os argumentos que a esquerda utiliza e não correspondem nada à realidade. Essas são coisas que simplesmente não fazem sentido. O que nós queremos é uma sociedade em que cada país, portanto eu sou a favor do etno-pluralismo, sou a favor da diversidade cultural e sou a favor da multiculturalidade. Para isso é que servem os países, que é para que cada país tenha o seu povo, para que cada país tenha as suas culturas. Se se misturarem todas as culturas e todos os povos no mesmo país, isso não é multiculturalidade como a esquerda defende, isso é terminar e acabar e fazer morrer as culturas progressivamente. A única coisa que vai defender a diversidade de povos e a diversidade de culturas é que cada povo tenha direito ao seu espaço vital, ao seu raiz, para se desenvolver e para prosperar. Portanto, porquê que ataca a extrema-direita? E se diz, portanto, se concorda comigo, porquê que procura descredibilizar a direita nacionalista? Outra coisa, porquê que diz que a extrema-direita está associada ao ilícito? Se existem variadíssimas organizações de extrema-esquerda, é aqui que eu perco um pouco o professor, porque quer dizer que concordamos no essencial e no fundamental. Estamos unidos nesse sentido. Mas perco um pouco o professor quando me diz que a extrema-direita tem um registro a roçar o ilícito, a roçar o ilegal. Porque, repare-se, cada sistema se procura proteger. Hoje em dia, o sistema que nós temos em Portugal procura proteger-se. Da mesma forma que o Estado Novo ilegalizava a extrema-esquerda, o comunismo, por exemplo, e o associativismo político à esquerda. Portanto, como é que nós podemos dizer que a extrema-direita é descredibilizada só pelo facto de roçar o ilícito, quando o ilícito é definido ou não pelos inimigos da extrema-direita, que são os que estão no poder agora. E o resultado está à vista, ok? Portanto, o ilícito, quem define o ilícito é a legislação e quem cria ou promove a legislação é o governo que está no sistema. Eles querem se proteger. Portanto, o facto de ser ilícito ou não não constitui argumento, porque nós podemos tornar qualquer coisa ilícita ou lícita e isso não quer necessariamente dizer que essa coisa seja certa ou errada. Por exemplo, o aborto é legal, eu acho que todos, se calhar, está aqui o pessoal de centro-esquerda, mas eu acho que todos nós nacionalistas e patriotas podemos concordar que o aborto é errado a 100% em todas as ocasiões. Mas o aborto é legal. Mas isso não faz com que seja automaticamente certo. Ou seja, há uma diferença entre o que é legal e o que é moral. Portanto, não pode acusar a extrema-direita de ser, de roçar o ilícito, quando o ilícito não é necessariamente negativo, é simplesmente o que é ilegal. O que não quer dizer que seja mau e quando as coisas são legais também não quer dizer que sejam boas e positivas. E depois, para terminar, quando diz que a extrema-direita roça o ilícito, está a branquear aquilo que é esses sim terroristas, esses inimigos da pátria, esses sim que querem destruir a nossa nação, que são a extrema-esquerda e os radicais racistas de extrema-esquerda, como o Mamadouba, como o Bloco de Esquerda, e todos os movimentos e grupos que circundam em torno desse pessoal. Esses sim é que são radicais, esses sim é que querem destruir o nosso país e esses sim é que fazem, e de forma regular e consistente, atividades ilícitas e objetivamente negativas. A extrema-direita, a única coisa que quer, é o mesmo que a direita, simplesmente atingir os resultados e não ser como a direita que os resultados estão à vista, a esquerda é a que vence e é que tem vencido. A extrema-direita o que quer é efetivamente atingir os resultados, os mesmos que a direita pretende, mas de forma honesta, sem ficar a meio, sem dizer, meias verdades só para agradar à esquerda. A mim não me interessa agradar à esquerda, não me interessa nada. Interessa-me é dizer a verdade. E a verdade é que precisamos de reduzir a imigração em 99%, a verdade é que precisamos de ilegalizar os casamentos entre homossexuais, as adoções entre os homossexuais, precisamos de ilegalizar o aborto, precisamos de ilegalizar a eutanásia, são coisas que precisamos. Se isto faz de mim radical ou não, não me interessa. É a coisa que me interessa menos é ser radical. Digam-me assim, faz de ti mentiroso ou desonesto? Aí já tenho que pensar. Agora, se me acusam de ser radical e de ser extremista, não me interessa nada. Se me dissessem assim, olha, estás a ser desonesto, estás a ser mentiroso. Aí isso é que me preocupava. Mas isso não conseguem, porque se debatermos sobre estes tópicos, vamos perceber que eu estou certo. Que estes tópicos devem ser ilegalizados. E, portanto, o que a extrema-direita quer não é uma sociedade de pessoas de olhos azuis e brancos e skinheads. Isso é uma fantasia inventada pela esquerda. Porquê que o professor continua a sugerir esses argumentos e a colá-los à extrema-direita, quando a extrema-direita não é isso que quer? Pronto, é essa que é a questão do ilícito. Se concorda comigo, porquê que descredibiliza a direita nacionalista? Porquê que diz que o facto de estar associado ao ilícito, o que é que isso tem de negativo? Porque quem define o ilícito é o sistema. Claro que eles vão definir coisas ilícitas que os colocam em causa. E pronto, essas duas ou três questões. Só quero dizer que é suposto ser um debate livre. Ok, ok. Só o Afonso a falar. Não, é porque o setor não quis saltar para algumas coisas. e passou aos cinco minutos, por isso. Se quiserem adicionar mais cinco minutos, não há problema. Isto não é rígido, mas pode então o professor responder. Mas outra vez, é suposto ser um debate livre. Se tu está a falar, o Afonso pode saltar. Pode pegar, pode pegar. Ok, vamos. Não, não. Obrigado, Alexandre. Eu não quis interromper. Estava a gostar. Estava a gostar. Eu quero ouvir o Afonso, porque eu já sei o que é que eu penso. Eu quero saber o que é que o Afonso pensa. E como ele tem pouco tempo, Afonso, você estuda em Direito, você conhece a legislação. Nós, em Portugal, pertencemos à União Europeia. A maior parte do Direito Ordinário Português depende do Direito União Europeia, como sabe. O legislador não é só o legislador português, é também o legislador europeu. Você está a colocar em causa toda a arquitetura do pós-guerra, que é a ordem internacional. Dir-me-á, tem toda a razão que é o legislador que define o que é ilícito e ilícito. E hoje em dia o legislador é o Partido Socialista, porque tem maioria absoluta, infelizmente, no Parlamento. Mas isso é o sistema. Dir-me-á, porque é que eu aceito... Porque é assim que a democracia está constituída. Sim, sim, mas deixa-me só interromper para colocar aqui a questão que eu quero perceber. Diga. Porque é que utiliza os argumentos da esquerda e da extrema-esquerda para descredibilizar a extrema-direita, se é conservador, se se posiciona à direita, porque é que procura descredibilizar a extrema-direita da mesma forma que a esquerda o faz. E depois, eu sei que esta é a arquitetura legal da União Europeia, mas isso não constitui argumento, porque poderia ser outra arquitetura qualquer diferente e isso não queria dizer que estava certo ou errado. O que eu quero perceber é porque é que ataca a extrema-direita e procura descredibilizar ativamente a extrema-direita quando quem quer destruir a nossa nação não é a extrema-direita. A extrema-direita quer recuperá-la, é o contrário. Nós vemos, por exemplo, e acontece muito nos Estados Unidos e mesmo na Europa, pessoas que são presas por, sei lá, por terem um livro, por exemplo, por terem um livro do Hitler, por exemplo, ou por fazerem um tweet que não agrada, que seja considerado racista, mas as pessoas da extrema-esquerda não são presas. Ou seja, o sistema está ancorado também na esquerda e na extrema-esquerda e nós temos é de atacar esse que é o nosso inimigo e não a extrema-direita que quer resolver esses problemas. E, portanto, é isto que eu queria perceber. Eu ataco a extrema-direita, já porque tenho uma costela comunista muito forte, como é sabido. A extrema-esquerda, obviamente, desde o 25 de abril, aliás, não tomou o poder, por milagre. Só o 25 de novembro é que preveniu os comunistas de tomarem o poder. Atenção. Mas eu ataco a extrema-direita pela minha costela comunista, forte, mas também porque eu não sei bem quem é a extrema-direita. Porque cada vez que eu falo com a extrema-direita, é tudo uma camada de abrutalhados, supremacistas brancos, neonazis, que me vêm parar à esquina. A primeira pessoa civilizada que eu vejo na extrema-direita... Mas eu acho que não. Eu acho que a extrema-direita não é isso. E eu acho que essas pessoas também não dizem que são isso. Eu acho que aí é o pessoal que está a colocar termos e rodas nas pessoas sem saber se é verdade ou não. Certo. Mas se me permite, se me permite, você é a primeira pessoa civilizada e educada e instruída que vai falar comigo de igual para igual com respeito. Os ultras, como eu aqui toda vez me chamo, todas as pessoas que eu interagi até hoje, da famosa extrema-direita, falam muitíssimo bem do Hitler, falam muitíssimo bem do Mussolini, são os supremacistas brancos, neonazis, racistas, xenófobos, até à medula. Todos eles que até hoje me encontrei. Todos eles. E, aliás, como falam de mim... Eu digo-lhe uma coisa. Eu preferia falar bem do Hitler e do Mussolini do que dizer que tenho uma costela comunista. Identifique mais com um lado do que com o outro. Se o pessoal quiser dizer também qual é o lado que se identifica mais, fica aqui essa questão também para si. Identifica-se mais com o comunismo ou identifica-se mais com a chamada extrema-direita? Entre extrema-esquerda e extrema-direita. O que é que escolha? O que é que decide? Nem um nem outro. Nem um nem outro. Mas se tivesse que escolher, está a dizer que tem uma costela comunista, certo? Se tivesse que escolher, ficava numa camisa de onze varas, mas provavelmente escolheu o comunismo. Não escolheu... Não há apresentado. O grande ideólogo... Estou apresentado. Estou apresentado. Eu nunca aceitaria um regime mitelariano. Os comunistas... Mas então não é direito. Deixe-me acabar. Você fez uma pergunta? Deixe-me acabar. Eu acho... Porque eu vi o que é que o comunismo fez na história. O comunismo foi terrível, 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 terrível. Você está-me a pedir entre o horrendo e o asqueroso. O Hitler, do que nós vimos, do que nós vimos, seria pior ainda que os comunistas. Do que ele fez... Do que ele fez... Não vamos debater isso, pessoal. Mas só queria que ficasse aqui claro e esclarecido que o professor posiciona-se à direita, mas a escolher entre a extrema-direita ou a extrema-esquerda, prefere a extrema-esquerda. Isso fica aqui para... Não, não, não. 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 Entre o comunismo e a extrema-direita. Não, não, não. Não vamos finalizar. Senão também lhe vou perguntar. Entre o Stalin e o Adolf Hitler. Estamos a dizer. Entre o comunismo, entre a extrema-esquerda e a extrema-direita. Entre... Tem que me definir o que é que é a extrema-direita. Porque se me defino a extrema-direita com o Adolf Hitler, eu escolho tudo... Não, não. Até porque ele não era de extrema-direita. Atenção. Isso é uma mentira. E é que está. E é que está a questão. Há muita gente que diz que ele começou à esquerda e acabou à direita. Começou numa extrema-esquerda partido dos trabalhadores e acabou numa extrema-direita partido nacionalista. O nazismo é muito complicado de se descrever. Mas para não nos perdermos, o argumento que eu lhe aponto é... Porquê é que acha que, ao dizer que a direita, que a extrema-direita... Eu vejo muitas vezes o professor com um tom muito preocupado. Ai, a extrema-direita. Isto roça o ilícito. Isto roça o ilícito. Mas roça o ilícito quer dizer... Mas o perigo é a extrema-esquerda, não é a extrema-direita. E é isto que eu quero fazer perceber a direita em Portugal. Os conservadores que estão neste chato a ver. A direita tem de se radicalizar. Deixa-me só concluir aqui. Deixa-me só concluir aqui. A direita tem de se radicalizar. Porque o que defende a direita conservadora é o nacionalismo cívico. Que é o seguinte. O que é que é o nacionalismo cívico? É quando nós dizemos que qualquer pessoa, desde que respeita a lei, desde que pague impostos, desde que não faça muito alarido nem muita propaganda, desde qualquer imigrante, qualquer transsexual, qualquer homossexual e no futuro pedofilia, qualquer pessoa desta índole é aceita e normalizada na sociedade como um cidadão, desde que pague os impostos, respeita a lei, etc. Isto é o que defende a direita conservadora. O que defende a extrema direita é, não, Portugal aos portugueses, não, a homossexualidade não é normal, não, a transsexualidade não é normal. Podem pagar os impostos se quiserem. Podem fazer zero propaganda, que não deixa de ser anormal. E nós, peço desculpa, mas eu não vou aceitar o que é normal como ser normal. Que eu respeito a minha inteligência e respeito, não estou a dizer que sou inteligente, mas respeito o meu raciocínio e não me policio o meu raciocínio. E o meu raciocínio diz-me que a homossexualidade e a transexualidade e a imigração em massa não são normais. E o que a extrema direita diz é isto. O que a direita diz é que são normais desde que pagam impostos. O Trump já é o que diz, ah, desde que pagam impostos, desde que não façam muita propaganda, isto não há problema. Mas existe problema, porque estas ideologias matam o país, estas ideologias são subversivas, colocam as pessoas umas contra as outras, destroem o tecido moral da nação. E, portanto, o que a extrema direita diz é isto. E eu, quando vejo o professor a dizer que a extrema direita roça o ilícito, mas quer dizer, mas na Arábia Saudita também é ilícito para uma mulher sair à rua de casa sozinha. E não é por isso que é correto que isso seja ilícito. Ou seja, o facto de roçar o ilícito ou não, não constitui argumento. É assim, quem é a extrema direita? Porque o comunismo... Por isso é que eu lhe disse que tenho mais simpatia pelo comunismo, porque eu sei quem são os comunistas. Conheço a doutrina filosófica, conheço os autores, conheço os principais líderes políticos. Quem é a extrema direita nos dias de hoje? Porque a extrema direita, historicamente, do século XX todo, por isso é que o nazismo e o fascismo têm esse, e o próprio Salazar, que é fascista, não tinha nada, mas ainda hoje é considerado assim, por muita gente, inclusive. Ou seja, quem é a extrema direita, Afonso? Qual é a doutrina filosófica da extrema direita que você defende? Quem são os autores? Vamos para fulanizar. Eu identifico-me com... Eu não gosto de colocar rótulos nas minhas ideias, mas vamos aqui fulanizar. Eu não estou a dizer que me identifique ou que não me identifico. Não estou a dizer que me identifique ou que não me identifique. As pessoas já sabem a minha posição neste aspecto, que eu já disse. Em relação ao Salazar. Vamos dizer que o Salazar é a extrema direita, ok? E atenção, porque nos anos 30, o regime do Salazar e o Estado Novo tinha muitos elementos fascistas, tinha muitos elementos fascistas no regime, desde a mobilização da juventude, desde saudações romanas, desde a própria questão associada ao trabalho, ou seja, dizer que o Estado Novo não era fascista, é verdade, o Estado Novo não era fascista, mas tinha elementos do fascismo, pelo menos na fase inicial. Agora, podemos é dizer se isto era por convicção ideológica ou por afiliação, digamos, política e diplomática, mas isso é outro debate. Mas o Salazar está muito mais perto do fascismo do que o regime que temos hoje em dia. E as pessoas vão dizer, ah, isto é fascismo nunca mais, a esquerda é que é fascista, a esquerda é que é antidemocrática, a esquerda é que é fascista, os fascistas do bloco de esquerda, mas quer dizer, eu não sou fascista, atenção, eu sou antifascista, mas quer dizer, mas o fascismo é algum demónio que apareceu aqui no mundo, quer dizer, o fascismo também tem ideias positivas, eu sou o primeiro a dizer, o comunismo tem ideias positivas, o comunismo tem ideias positivas, o fascismo tem ideias positivas. Nós não podemos fazer do fascismo um bicho quando, e ao mesmo tempo concordar que o Salazar era um bom governo, claro que tinha aspectos negativos, mas o Salazar era muito mais próximo do fascismo do que o regime que temos hoje em dia em Portugal e qual é que era melhor? Era o do Salazar ou era o de hoje? Acho que aí todos estamos de acordo. Portanto, o que eu, eu não sou fascista, atenção, mas o que eu, aquilo contra que eu me insurjo é esta mania de dizer que a esquerda é que é antidemocrática, a esquerda é que é fascista. Não. A direita tem de pegar conceitos do fascismo e tem de pegar conceitos do fascismo se quiser vencer. Se quiser ser esta direitola que aceita tudo e mais alguma coisa, pronto, a esquerda vai continuar a vencer. Sem reparar-se que as agendas, para aqueles conservadores que estão aqui no chat, as agendas que hoje a esquerda defende, daqui a 5 anos já é a direita que defende. A direita conservadora hoje defende exatamente a esquerda que defende, isto se fala há 5 anos. Ok, estamos de acordo, desculpe-me interrompe-lo, mas você não me respondeu à questão. Sim, eu vou finalizar, vamos dizer que o Salazar é extremadíssimo, ok? Não, quem é que o Afonso segue? Eu disse-lhe, eu disse-lhe, políticos cívicos que definem a minha forma de pensar. Eu disse isto muitas vezes nos meus vídeos. As minhas referências políticas no país, em Portugal, são três. Jornal Ramalhães, Frentes do Amaral, professor Cavaco Silva. A nível internacional, tenho duas grandes referências em termos de política, em termos ideológicos, doutrinais e filosóficos. Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Estes são os meus padrinhos. Se você me disser que o seu padrinho, Adolf Hitler ou Benito Mussolini, é associado à extrema direita ilícita, porque o nazismo e o fascismo estão ilegalizados em todo o mundo. O professor está a perguntar as palavras na minha boca. Eu não disse nada disto. Eu sei que não disse, eu sei que não disse, eu sei que não disse. Estou só a dizer, do ponto de vista especulativo. Ou seja, o nazismo e o fascismo, como perderam a Segunda Guerra Mundial, foram os vencidos da guerra, foram ilegalizados por completo no mundo inteiro. Por isso é que tem esse anátoma. Os comunistas ganharam a Segunda Guerra Mundial. Quem entrou em Brasília foi o jornal do povo. E é por isso é que tem esse lastro tão positivo ainda hoje. O que eu quero saber do Alfonso, já estava a elogiar o Alfonso, o que eu quero saber do Alfonso é quem são as suas referências políticas. A extrema direita decente, que o Alfonso parece representar, que eu até hoje só vi a brutos, mas brutos, à minha frente da extrema direita. É a primeira pessoa civilizada que eu estou a ver na extrema direita, a definir-se como tal. Até hoje nunca conheci nenhum com o mínimo de cabeça. Uma camada de brutos com bastões de beisebol e ir para o barroal. Mas isso não inferioriza ninguém, atenção. Isso não inferioriza ninguém. Não inferioriza o quê? O quê? Ser burro ou não ter inteligência não inferioriza ninguém. O que acontece... Desculpa, peraí, 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 um momento. Se você acha que não inferioriza ninguém, a pessoa ser um calhau com dois olhos... Então o professor é contra a democracia, então. É contra a democracia. Pode acabar o racismo? Posso acabar? Obrigado. Ou seja, se você acha que é normal uma pessoa com nenhuma instrução formal, que praticamente não sabe o que iria escrever, que agarra um bastão de beisebol e vai para o bairro alto por causa da cor da pele, que é o que está associado à extrema direita... Mas isso já está, é uma fantasia. Não, não é uma fantasia. São os relatórios dos serviços de informação, de informações em geral, o CIS principalmente. Tem muitos relatórios neste contexto, não sei do que estou a falar. Mas isso, o problema não é da extrema direita, o problema é das pessoas. O problema são essas pessoas que têm esse comportamento, não tem nada a ver com a ideologia política. Ninguém mata outra pessoa por ideologia política. Mata-se porque é um psicopata. Uma pessoa que mate seis ou sete ou oito pessoas não é por ser muçulmano, é porque é um psicopata, não é por ser muçulmano. E da mesma forma, à extrema direita, se houver uma pessoa de extrema direita que mate dois ou três pretos... Isso não é por eles serem pretos, nem é pela pessoa ser de extrema direita. É porque a pessoa é um psicopata. Nós não podemos associar os traços de personalidade, e o professor, atenção, estamos no campo do professor. Nós não podemos associar os traços de personalidade a uma ideologia política. Isso o problema não é de ideologia política. Se aparecer um maluco qualquer que mata uma pessoa só por ser preto, o problema não é de extrema direita. Se não me passa a cair a live, cara amigo, diga nele. Ok, ok. Calem-se os dois. É preciso dizer que, obviamente, já passámos dos cinco minutos à dez minutos atrás. Primeiro, coisa importante, o Gonçalo Sousa estava no chat a pedir para entrar. Estava! E primeiro preciso de permissão de ambos, se quiserem continuar com o debate um contra um, ou se o Gonçalo Sousa pode entrar e isto torna-se um bocado mais livre, embora eu ainda que vou continuar a tentar manter o formato. Querem? Eu só tenho oito minutos. Mais força? Oito minutos? Oito minutos? Sim. Posso seguir o outro só? Posso ficar até às duas e cinco. Às duas e cinco. Está bem. Só tens oito minutos? É por rápido. Ok, mas é que só... Eu posso fazer um cadáver. Eu só fiz uma pergunta ainda. Se quiserem continuar com a mesma pergunta, podem. Se quiserem outra e argumentamos durante oito minutos. Como é que queres, Gonçalo? É tu que decides. Afonso. Porque tens pouco tempo. Então, deixa-me só... Dá-me só aqui um segundo. Ok. Olha, tenho... Em princípio, tenho de ir, porque eu estou aqui num local público. Dê-me só um minuto. Podem falar que eu... Ah, depois vais voltar? Ok, ok. Então, enquanto ele está... Eu diria que ele dá permissão para o Gonçalo Sousa entrar. O professor pode mandar um e-mail ao Gonçalo? Vou mandar. Que isto está lento. Que isto está lento. Não, o problema é que o Afonso vem sempre com pouco tempo. É pena, porque estes assuntos têm que ser exprimidos. Eu posso... Olha, desculpa interromper. Eu posso ficar mais dez minutos. Só que eu estou num local público. Que eu estou aqui, em outro sítio. Não consegues, tipo, ir para casa ou ir para o carro ou algo assim? Não, não. Não porque... Não consigo, porque tenho compromissos a seguir. Mas eu vou ali para uma sala e consigo ficar mais quinze minutos, ok? Vemos só cinco minutos para entrar. Já agora, espera, espera. Tu não tens problema com o Gonçalo Sousa entrar na live? Não, não. Tranquilo, tranquilo. Chama-o Antunes também. Chama-o Antunes. O Antunes é que está chegando. Vamos mandar uma mensagem. O Gonçalo Sousa... Vamos esperar um bocadinho. Está a gostar, Alexandre? Estou, estou. Acho que toda a gente está a gostar. Ainda bem. Mandei uma mensagem ao Antunes, completamente fora de contexto. Ele nem sabe o que é que está a acontecer, mas bora ver se ele também entra. Seria engraçado. Não, mas eu não quero. E eu quero que você me suje, Alexandre. O canal é meu, mas se você está a moderar, eu quero que você me suje. Sim, mas um dos convidados pediu para outra pessoa entrar. Eu acho que, como o formato está a ficar um bocado mais espontâneo, acho que também. Mas este formato de debate livre, por acaso, estava a correr muito bem. Como eu tinha dito antes, era só cinco minutos. Mas como vocês falaram, durante 15, mas como estava a ir tão bem, eu deixei continuar. Só que é um bocado triste, eu não consegui estar cá há muito tempo. Então, Gonçalo Sousa... Está muito lento. Eu não enviei ainda o convite. Está muito lento aqui a internet. E só para fazer o adicionado do e-mail, Nossa Senhora está aqui devagarinho. Mas eu não quero... Se eu mandasse ao Gonçalo Sousa o meu link, funcionaria? A minha neta à boa. Não, não creio. Não, não creio. Mas eu não quero acabar a live sem o Afonso me dizer quem são as referências políticas dele. Isso para mim é fundamental. Eu quero saber o que é a extrema-direita. Isso para mim é fundamental. Senão, não estou aqui a fazer nada. Eu digo quem é a minha direita. Quem são as pessoas que eu sigo. A ideologia vem de onde? Eu tenho que saber qual é a definição de extrema-direita do Afonso. Quer saber quem é? É a extrema-direita que eu... Está a falar para uma parede, professor, porque eu não vou usar nenhum contexto nem opinião. Não, eu sei. Eu estou a dizer que no momento que você moderar, lembre-se do que eu estou a dizer agora. Ou seja, não vamos acabar este debate sem eu saber, quando você me interromper, ah, pergunta, não. Eu quero saber uma única coisa. Quem são as referências... Ok, professor, está a me ouvir? Conseguimos ouvi-lo. Então, como eu sigo que tenho que ouvir a extrema-direita, eu ouvi a questão porque eu estava a andar aqui no computador e eu só tenho... Olha, eu estou a ficar sem bateria no computador e tenho compromisso daqui a pouco, mas eu vou responder rápido e podemos fazer mais sessões ou mais live streams. Então, o que é que é a extrema-direita? A extrema-direita é... Mas atenção, tenho que aceitar a minha definição, porque se me pediu uma definição, pelo menos aceite a minha definição. Não diga que a minha definição está errada, porque perguntou-me para saber a resposta. Portanto, não diga que não é isso, porque é isto. Para mim, a extrema-direita. Ok. A extrema-direita é a direita que não tem medo de dizer as verdades, à esquerda. Que não tem medo de afirmar aquilo que é verdade, aquilo que é o correto. E é a direita que defende as verdades de forma extrema, de forma radical. Sem medo e sem meias-medidas, porque Portugal não precisa de meias-medidas. De meias-medidas, o resultado está à vista. O resultado das meias-medidas está à vista. E, portanto, a direita que eu defendo, como eu disse ontem, está aqui o Gonçalo agora, como eu disse ontem ao Gonçalo no Twitter, é uma direita que se une, certo, que se une, mas não à volta dos valores moderados, porque os valores moderados são os mais próximos daquilo que tem levado ao resultado que temos hoje em dia. Tem que ser uma direita que se une à volta de valores mais radicais, mais assertivos, nomeadamente na questão da etnia, nomeadamente na questão dos direitos homossexuais, e nomeadamente na questão do aborto e da eutanásia. Quem é que o senhor chegue? Caramir Gonçalo, só um abraço por si. Abraço a todos. Um abraço ao Afonso, ao professor e ao Gazur. Espero que estejam todos bem. Maltenha do chat. Boa tarde. Não sei, pai, eu estava a ver o vosso debate. Não sei se posso já intervir ou não, porque o Gazur é que está a moderar. Não sei se posso já... Desde que o Afonso já tenha dito tudo o que tenha a dizer, porque ele é que tem pouco tempo. Eu sei, eu sei, tranquilo, tranquilo. Tens algum problema? Ou querias dar tudo e depois deixas o Gonçalo falar? E a mim? Não, olha, eu só queria afirmar isso. O nosso objetivo não é aquele que a esquerda e o próprio centro-direita procura fazer parecer. O nosso objetivo é radicalizar a direita. Eu acredito que a direita tem de se radicalizar, porque se for para operar uma revolução na sociedade, seja ela em que aspecto for, esta revolução não pode ficar a meio. Se for para alterar e mudar o rumo do nosso país, vamos fazê-lo de forma fundacional, alterando os valores estruturais e não apenas resolvendo alguns problemas e mantendo outros e não indo ao fundo das questões. As questões fundamentais não é se os impostos são altos ou se são baixos, se... As questões fundamentais é... Deixa-me só então fazer-te uma pergunta. Se os impostos... Deixa-me só aqui concluir. Termine então. As questões fundamentais são que tenhamos uma grande, uma super maioria de portugueses em Portugal, que terminemos com a legalidade, desde casamentos homossexuais até ao aborto, até à eutanásia, etc. E que reduçamos em grande número, portanto, mesmo de forma muito, muito acentuada, a imigração. Ok, Gonçalo, dê-me só um segundo. Desculpe, professor, é só uma configuração. Pode apagar aquela mensagem ali para nós termos fullscreen? Porque acho que está a ocupar parte do ecrã. Ok, agora já está. Continua. Afonso, você vê sempre com pouco tempo. Estas coisas demoram bastante tempo. A próxima vez... Mais oportunidade, de certeza. Fazemos isto de forma mais formal. Fazemos com várias pessoas. Sim, sim, sim. Olha, isso era boa ideia. Isso era boa ideia. Isso era boa ideia. Sem dúvida. Antes de dar a palavra ao meu grande amigo Gonçalo, Afonso, quem é que você segue? Eu quero saber quem é que a extrema-direita segue. Porque a extrema-direita que eu me cruzei... Deixa-me acabar. Que eu me cruzei até agora, segue o Sr. Adolfo quase sempre. Ou o Sr. Benito. Por isso, eu quero saber quem é que você segue. Quais são as suas referências políticas? Responda à pergunta, se fizer o favor, antes de sair embora. Eu quero saber qual é a doutrina filosófica da extrema-direita. Porque a extrema-esquerda, temos o Marx, temos o Enem, temos o Mao Zedong, temos o Gramsci. Temos muitos. Sabemos perfeitamente quem é que eles seguem. Eu quero saber quem é que você segue. Se eu me disser Adolfo Hitler... Sim, professor. Eu vou lhe responder. Diga. Sim, professor. Mas deixe-me dizer o seguinte. Primeiro, não me vou rotular. Eu não coloco um rótulo nas minhas ideias, porque defendo algumas das coisas que a direita defende, defendo algumas das coisas que a esquerda defende, defendo algumas das coisas que o centro defende. Isso não me vincula a nenhuma determinada ideologia. Simplesmente reconheço, que é o que os conservadores não reconhecem porque são formatados por ideologias estrangeiras importadas sem qualquer consideração, nomeadamente dos Estados Unidos, reconheço que das várias ideologias todas elas têm coisas pertinentes. Mas por que não? São pessoas inteligentes e são pessoas que formulam ideias também elas inteligentes. Portanto, eu não me vou rotular. Agora, eu poder lhe dizer três ou quatro ou cinco ou dez teóricos, escritores, acho que vai um pouco fora do tópico da nossa conversa. E também acho que não seja algo assim tão relevante do ponto de vista político para esta conversa. Agora, eu identifico-me, por exemplo, com um regime que seja não só conservador nos valores, mas também mais conservador na questão económica. Agora, se quer que eu me retule... Aliás, eu acho que a extrema-esquerda... Desculpa interromper-te, mas eu queria mesmo perceber, eu entrei aqui também por causa disso. Só queria... Desculpa, Gonçalo, desculpa, outra vez. Ele não tem muito tempo para... Ah, está bem. Eu acho que a extrema-esquerda... O professor está a dizer, se eu me associar à questão do Adolf Hitler... Isso. Professor, acho que estamos a falar de questões diferentes. Aliás, quem mais defende hoje questões semelhantes, pelo menos do ponto de vista económico, ao que defendia o Adolf Hitler, não é a direita, é a esquerda. Então, essa é a primeira questão. E depois, eu não me vou rotular, nem me vou dizer nenhuma figura política. Posso lhe dizer, por exemplo, que disse isso aqui a primeira vez que aqui estive, que me identifico com o doutor Salazar, não necessariamente do ponto de vista ideológico, mas do ponto de vista daquilo que foi o seu serviço ao país, do ponto de vista daquilo que era a forma como a sociedade estava estruturada, se me disser assim, preferia a sociedade de hoje ou a sociedade... Claro, com a evolução tecnológica, certo, mas preferia a sociedade de hoje ou a sociedade de há 60 anos? Claro que preferia o período de Estado Novo. Agora, isso não faz de mim um saudosista do Salazar. Simplesmente escolho entre um sistema e outro. Ok, pode dizer, Alonso. Bom, eu queria... Quando eu ouço, já agora... Olá a todos. Pá, Afonso, eu entrei aqui porque... Acho que o debate é interessante e é importante. E quando tu dizes que uma economia liberal e depois leva inerentemente a uma sociedade mais liberal, bom, eu não consigo conceber isso e gostava de perceber o que é que é uma perspetiva conservadora na economia, tecnicamente falando, o que é que é uma perspetiva conservadora na economia. Eu vou-te fazer uma pergunta. Conhece-se o livro A Riqueza das Nações, ou não? Conheço, mas nunca li. Quem é que o escreveu? Não me recordo. Já ouvi falar. Vamos presumir que não conheces então. Porque A Riqueza das Nações é como se fosse a Bíblia do Liberalismo Económico. Ora, alguém que vem para aqui criticar o Liberalismo Económico, mas não leu a Bíblia do Liberalismo Económico, é a mesma pessoa que se diz cristã, mas nunca leu a Bíblia, não é? Portanto, a mim faz-me um bocado de confusão. Além de que o Liberalismo Económico, lá esse aferro, que não é o Liberalismo Económico dos dias de hoje, eu aqui concordo contigo, que é o lucro e não olha a valores. O Liberalismo Económico dos inícios, dos primórdios, de John Locke, etc., Adam Smith, tem uma preocupação social muito grande, mas muito grande mesmo, que é para evitar as questões dos oligopólios e da perda de valores culturais. Tanto que há um vídeo muito interessante na internet, que é de um professor de Harvard, se não estou em erro, em que ele se veste até do próprio Adam Smith a gozar com os liberais económicos de hoje em dia, que é aqueles que nós, os dois, não gostamos, e a gozar com eles a dizer, pá, o que eu defendo não é nada daquilo que vocês defendem, em prol apenas do lucro e sem a preocupação social, que são coisas completamente diferentes, que são coisas completamente diferentes. E depois tu dizes também, o nacionalismo, etc., mas só consigo uma questão de cada vez, ok? Ok, pronto, certo, mas deixa-me acabar então. Depois tu falas da questão da tua direita nacionalista, etc., tudo bem, eu também me identifico como nacionalista, mas há aqui algumas diferenças substanciais. E a basilação ideológica, não é? As pessoas, havia aí alguém a dizer, ah, eu sou muito ideológico. Bom, a verdade é que, por exemplo, o nacionalismo, quando nasce no século XVIII, que é a Revolução Francesa, nasce como um movimento de extrema esquerda, não é? E eu acho que, nesse caso em concreto, temos que ser honestos intelectualmente para perceber isso em primeiro lugar. E isto chateia-me um bocado, que é, eu, quando tu dizes que a direita, vamos supor, que a direita concorda mais com o Salazar, hoje em dia, do que com o centro-esquerda, que é o PSD, porque eu, pessoalmente, e aqui também concordo contigo, o PSD para mim é de centro-esquerda. Mas eu já digo isso há imenso tempo, há imenso tempo. A esquerda em Portugal, nós nunca tivemos um partido de direita no Parlamento. O máximo que tivemos foi o CDS e, mesmo assim, eles próprios se autoprocolam centristas. Portanto, nem de direitação. Agora, a mim parece-me que o foco do teu argumento é muito mais criar um divisionismo, e eu ontem disse-te isto, mas sem maldade nenhuma, porque eu acho que o debate é importante, mas a mim parece-me muito mais que a tua preocupação é criticar os conservadores, ou a direita conservadora, seja lá o que quiseres englomerar aí, do que propriamente estarmos focados na maior preocupação. Porque, repara, a mim o que me dá a entender é que, não sei se tu sabes, mas ideologicamente falando, os fascistas e os marxistas vão beber, ou neste caso, os fascistas e os comunistas vão beber à mesma base ideológica. Uns, ortodoxos, os comunistas, vão beber a Marx, e os outros, heterodoxos, são os fascistas que vão beber a Jorge Sorrel. E a ideologia, no fim, é a mesma em termos de base, mas em termos de repercussão é exatamente diferente à aplicabilidade. E os fascistas tiveram mais sucesso do que os comunistas, nesse aspecto, tirando, é claro, depois na repercussão histórica. Agora, uma coisa tem que ser aqui dita, vou lá, que é, nunca na vida, nunca na vida tu vais conseguir radicalizar a direita, que eu acho que é importante que haja uma direita, vamos chamar-lhe a direita além do Chega, eu acho que é importante que isso haja, porque eu não faria nessa direita, sou-te sincero, mas eu acho que isso é importante, que essa direita exista, que é para equilibrar o ciclo ideológico português. Nós somos um país extremamente vincado à esquerda. Se não houver um contrabalanço ideológico, o país não se vai moderar sequer ao centro, nem sequer tornar-se um país de direita. Portanto, eu acho que isso é importante. Agora, digo-te uma coisa, tu não o vais conseguir, não o vais conseguir, enquanto o teu maior foco de debate for a outra direita que maioritariamente concordará contigo, até há algo que você encontra. Deixa-me só que eu vou terminar agora. E não propriamente aqueles que, enquanto nós estamos aqui em debate ideológico a perder tempo e dinheiro e etc., estão a governar o mundo. Deixa-me só claro. Estão a governar o país, permitem que o Indostão e a Cplp entrem por aqui e dentro sem controles nenhumos. E há bocado estavas tu também a dizer que o que importa não é impostos mais baixos, são impostos mais altos. Mas se eu não tiver capacidade financeira e os impostos forem altos, como é que o Estado vai ter capacidade de financiamento para controles de fronteiras e imigração? Não é? Portanto, a economia não pode ser ignorada aqui. Portanto, eu acho que estamos a apontar para direções erradas. É um bocado aqui a minha visão. É um bocado por aí. Pronto. Então, começaste o teu argumento dizendo que eu não poderia ser contra o liberalismo sem ler o livro, que é a grande Bíblia, digamos assim, do liberalismo econômico. Não, é sem entenderes o liberalismo econômico que eu tenho visto do seu pensamento brasileiro, não é? Eu acho que começaste o teu argumento dessa forma e, quer dizer, isso é uma falácia, também sem qualquer sentido, porque, quer dizer, eu posso ser contra, digamos, não concordar com as premissas religiosas do judaísmo ou do islamismo e não preciso ler o Alcorão completo. Portanto, posso discordar da ideia. Mas conheces, mas conheces, e já leves o passado, mas é etc. E posso ser cristão sem ler a Bíblia. Não conheces nada, não sabias. Também, eu acho que estamos a dizer que todos cristãos, ou todos não, mas se calhar a maioria das pessoas que estão aqui são cristãos e se perguntar se leram a Bíblia, se calhar a maioria não ouvem. Portanto, isso é falso, que precisamos ler a Bíblia para ser cristãos, também não percebi aí o que é desse argumento. O liberalismo econômico que vocês querem, vocês, quando digo vocês, digo direita conservadora, direita, direita, centro-direita, direita, é um liberalismo importado dos Estados Unidos. Portanto, esse liberalismo, o resultado desse liberalismo é exatamente aquilo que tu estavas a dizer que não pretendias. Que era, tu disseste que o liberalismo que tu defendes na economia tem preocupações sociais. Claramente. É tudo muito bonito. Mas a verdade é que o modelo de liberalismo que vocês defendem é um modelo de liberalismo, pelo menos do ponto de vista económico, ou então tem de se definir melhor. Eu não quero colocar palavras na vossa boca, na vossa diga-chega, mas se não tem de se definir melhor... Não diga-chega, eu estou a falar aqui, eu não estou a falar com o Gonçalo Sousa. Desculpa, espera. Ou Moisson. Espera, Gonçalo, desculpa. Eu estive a ser alineante, mas por favor, não interrompas mais. Eu deixo algumas interrupções, mas estás a interromper muito. E eu só estou a dar extra vantagem ao Afonso, porque ele tem mesmo... Ok, ok, ok. Desculpa, desculpa. Desculpa. A direita que vocês defendem na questão económica liberal é importada dos Estados Unidos. E a direita, o liberalismo económico que é importado dos Estados Unidos, que é o que vocês defendem, quando digo vocês, digo chega, pronto, não estou a falar especificamente a ti, se calhar não te identificas com o chega nesse aspecto. Mas falando do chega, a direita, portanto, a questão económica que o chega defende é importada dos Estados Unidos e, portanto, é um modelo, é uma cópia e eu defendo que nós precisamos de um regime que não só do ponto de vista social, mas também do ponto de vista económico não seja uma cópia de outros regimes, uma cópia barata, que é o que me parece que o chega defende, e seja algo diferente. Também não vale a pena estar aqui a discutir muito disso, porque não tenho tempo e isso demora algum tempo a explicar a minha ideia económica. Agora, claro que na relação, na questão de dividir a direita ou não dividir a direita, Gonçalo, Alexandre, professor, Chate, vocês, nós, temos todos muito mais em comum uns com os outros do que com a esquerda. Eu não digo o contrário. Com a esquerda. Com a esquerda. que teremos de nos unir, que teremos de estar todos juntos e que temos muito mais em comum do que o contrário. O que nos une é melhor do que o que nos separa. Agora, isso não é uma razão, isso não é uma legitimação nem uma desculpa para se acreditar em coisas erradas, em fantasias e em coisas que não fazem sentido nenhum na cultura, na tradição e no país de Portugal. Porque isso dá-vos muito jeito a vocês. Porquê é que vos dá muito jeito a vocês? Porque vocês, direita... Deixa-me concluir. Vocês, direita conservadora, vocês, direita conservadora, vocês, direita conservadora... Mas o quê? Você tem o monopólio... Vocês, direita conservadora, é que tem o monopólio do debate político à direita em Portugal. E eu quero uma direita que não seja uma direita conservadora como a vossa. Eu quero uma direita diferente. Por isso, claro, que eu vos vou atacar a vocês. Atenção. Volto a dizer, o que nos une é maior do que o que nos separa. Agora, não me peçam, é para não vos atacar naquilo que vocês defendem, com o que eu não concordo. Porque eu não posso dizer o que vocês defendem, com o que vocês defendem, com o que vocês E depois, a vossa ideologia política, a vossa ideologia política de direita conservadora, é uma ideologia política profundamente liberal. E eu quero uma verdadeira revolução. Eu não quero apenas continuar no sistema podre, liberalista e liberal. E vocês, na verdade, não defendem uma revolução e uma retura com esse sistema. Vocês defendem é que seja o mesmo sistema, a mesma estrutura, a mesma arquitetura ideológica, simplesmente com uma cor diferente, com uma tonalidade diferente, com ideologias e políticas diferentes. Eu defendo uma retura completa. Não peço às pessoas para acreditarem em mim, nem para confiarem em mim, nem para concordarem comigo. Mas eu defendo uma retura completa com este sistema. E o vosso conservadorismo é parte da mesma moeda, é uma outra fação da mesma moeda, que é o liberalismo. E eu defendo uma revolução nesse aspecto. Portanto, não peço a concordar com aquilo com o que eu não concordo. E dava o jeito a vocês dizer que nós temos de nos unir porque vocês é que têm o monopólio do debate político em Portugal. Mas eu acho que temos de nos unir, verdadeiramente. Não que tivemos um partido de direita em Portugal. Agora, como disse anteriormente, tenho de me ir embora. Mas vocês, isso dava o jeito porque vocês têm o monopólio do debate político em Portugal à direita. Mas é importante que se estabeleça aqui que nós não temos de concordar com vocês se não concordarmos. E que criemos união, concorda 100%, mas que não criemos uma união à volta dos valores errados, que é aqueles que vocês defendem em alguns aspectos. Vocês é que têm de se unir a nós. Porquê é que temos de ser nós a unir a vocês? Porquê é que não podem ser vocês a radicalizar-se? Porquê é que têm de ser vocês? Espera. A união é bidirecional. Centralizar-se. Porquê é que tem de ser o Chega a centralizar-se? Porquê é que não pode ser o Chega a radicalizar-se? Porquê é que o Chega não pode virar ainda mais à direita e tem de virar à esquerda? Ou tem de virar ao centro? Não estás a falar comigo, não estás a falar com o Chega. Sim, sim. Mas estou a falar Chega, portanto, estou a falar para ti, mas estou a falar Chega no ponto de vista geral da ideologia do Partido Chega. E, portanto, o que eu defendo é uma retura completa. O que o Chega me parece que defende, e atenção, volto a dizer, antes que coloquem palavras na minha boca, eu defendo que nós estejamos todos unidos. Não me peçam é para me unir a vocês a defender os valores errados. A defender que um homossexual está tudo bem, que não há problema nenhum, que é normalíssimo. Um homossexual é normal, desde que pague impostos, se não fizer muito alerido, muita propaganda, é normal. A imigração, ah, e tal, isto, a imigração tem de ser regulada, não tem de ser regulada. A imigração tem de se terminar com a imigração. Estamos a destruir Portugal. A transsexualidade é errada, a ponto, não interessa se paga o imposto. Zero imigração, não há imigração nenhuma, não é? Esta é a retura que eu defendo, não foi isso que eu disse, estás a pôr palavras na minha boca, é tratado de... Então, tem de ser eliminada a imigração, esse casaco que compraste, é de onde? Agora tenho... Tenho... Essa camisinha é portuguesa, ou não? Não sei a questão. Vamos falar de... Vamos debater ideias, não vamos entrar com piadinhas. Não, mas eu estou a debater ideias, porque isto também é importação, é importação de produtos, não é? Se as contra a imigração... Quatro adultos, não precisamos de nos perder nestas feriadas, sem sentido. Portanto, é com sentido, não é? É com sentido. Muito obrigado pelo convite, Sr. Professor. Alexandre. É gostar de estar aqui. É um prazer falar com vocês. Efetivamente, eu disse no início da live que tinha de ir embora às duas e cinco. Muito obrigado, Gonçalo, por teres vindo ao debate. Chamam... Olha, debates à parte, um gosto, é pá, e que isto depois... Eu também tenho que ir embora daqui a pouco. Olha, bora marcar outro, podemos fazer outro amanhã. É isso. Ok. Mas não marquem agora, que eu não sei já a minha agenda, mas vamos marcar outro. Não sei a minha disponibilidade no próximo... Porque eu tenho um debate terça-feira, então... Bem, é mesmo que você apreceres. Olha, o meu canal... O meu canal... Se vocês quiserem a verdade completa e não meias verdades para agradar à esquerda, o meu canal é Afonso Gonçalo e o meu Twitter é arroba AfonsoJFG. Vemo-nos por aí. Viva Portugal, viva a Revolução Nacional. Até amanhã. Um abraço. Ok, e aqui está... Ok, Gonçalo, eu não gostei de estar-te a interromper porque é exatamente por causa disto. Agora tens tempo ilimitado, porque o gajo não podia estar mais cá. Agora, tipo, o gajo não está aqui para se fazer... Agora podes dizer tudo o que quiseres, mas quando o gajo está a falar e tem pouco tempo é um bocado... Desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe. Tens razão, tens razão. Ok, mas vá, agora, tudo o que ele disse, se ainda te lembrares de grande parte, podes responder. Não, eu acho para ter. É o que ele estava a dizer. Então temos que eliminar a imigração totalmente, 100%. Então se eliminamos a imigração totalmente, então as rotas comerciais também são todas eliminadas e etc. Isso não faz sentido. E estamos no espaço europeu. Portanto, eu não posso ir a Espanha, nesse caso em concreto. E Espanha, que é a 150 ou 200 quilómetros da minha casa, eu não posso ir, não é? Portanto, sem um cheque de fronteiras brutal, portanto, não faz sentido. Uma coisa é dizermos que a imigração tem que ser controlada ferozmente, a nível ilegal e a nível legal até. Isso é uma coisa. Agora, eliminar a imigração completamente, pá, é completamente ridículo. Pá, desculpem lá, mas é ridículo, não faz sentido nenhum. Por isso é que eu lhe estava a perguntar. Então, se queres imigração, o Cosaque é da onde? É português? Não, não é? Portanto, se vamos eliminar isso, se ele diz que a economia afeta a sociedade, então eu faço-lhe a mesma pergunta. A sociedade não afeta a economia? O Cosaquinho é da onde? O Cosaquinho é da onde? Portanto, eu faço esta pergunta, não é? As pessoas às vezes têm que começar a perceber o que é que dizem. Depois, as determinadas incongruências ideológicas fazem-se perguntas de economia e respondem-se sempre com os mesmos chavões. É pá, é da mesma forma que o Afonso diz, é pá, não me peçam para unir aqui, pá, desculpem lá, eu acho que há muitos problemas com propaganda LGBT e etc, etc, mas não me peçam para dizer e andar a dizer às pessoas que os homossexuais são uma cambada de normais só por serem homossexuais. Pá, não, desculpem lá, um homossexual, se comportar civilmente, de forma digna, pá, eu não tenho nada contra ele, lamento, lamento, não tenho. Se falarmos das questões clínicas dos transexuais, isso é outra coisa, da disforia de género e etc, etc, isso aí já é um panorama clínico. Agora, um homossexual, é pá, desculpem lá, eu não vou dizer que ele não é uma pessoa funcional só por ser homossexual, desculpem lá, isso não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum. E dizer isto não é estar em concordância com o centro-esquerda, ter isto é ter bom senso, nem é ideológico, não é pá, desculpem lá, não faz sentido para mim. Mas é um bocado isto, eu também só queria vir aqui, só, pronto, porque eu sei que o Alfonso queria debater com algumas pessoas e tal, pronto, eu vim aqui debater, que eu também gosto de debater, acho que é importante, ele é um tipo porreiro, é articulado, embora de discurso, embora não tenha as ideias muito, a meu ver, claro, obviamente, não tenha as ideias bem articuladas, o discurso é articulado. Então, vem aí na tua agenda, porque se o professor estiver aberto amanhã... Amanhã não posso, eu vou te explicar porquê, amanhã, eu tenho um debate terça-feira, então vou ter que me preparar para esse debate terça-feira, e tenho algumas encomendas para tratar agora da minha merch, não sei se já viste, e portanto, é pá, tenho andado a mil, tenho que treinar também, portanto agora, pelo menos até, pá, e até quarta, quinta-feira, estou um bocado ocupado, mas a partir do próximo fim de semana, se o professor quiser, a gente faz. É, pois, no próximo sábado. Eu também seria mais disponível. Em princípio, deixo de poder. Portanto, fiquem. Finalmente vou dizer o que queria, porque o canal é meu, acho que tem alguma autoridade aqui, já agora, já agora, mas enfim, o Gonçalo, com muita simpatia, cá veio, para o debate. É um gosto, professor, é um gosto. É sempre um grande prazer e uma grande honra tê-lo aqui. E eu, pois, fiquei sem perceber, eu gosto muito do Alfonso, é muito educado, mas ele, e por isso é que eu queria que ele ficasse cá mais tempo, porque ele vem sempre com pouco tempo, eu pensava que ele hoje ficava duas ou três horas pelo menos, vem sempre com pouco tempo, coisa que não percebo o raciocínio, porque estas lives, eu já tive live de seis horas e quatorze minutos com o Alfonso, no caso, quer dizer, estas lives às vezes são mesmo muito longas, não precisa ser seis horas, mas pelo menos uma hora e meia, uma hora e meia no mínimo, não é? O que é o que está agora a acontecer. Eu continuo a dizer, e gosto muito do Alfonso, foi a primeira pessoa mais ou menos civilizada que eu vi até agora, porque se identifica como extremamente direto. Tivemos aqui um dos mosqueteiros, para variar, não é? Sempre a chatear, nunca aparecem, só chateiam. Gostava que eles aparecessem, mas enfim, e falassem diretamente connosco. Mas eu fiquei sem perceber, e gostava que o Gonçalo, ou o Luciano, que apesar de estar a moderar, também percebe disto, mais ou menos, qual é a doutrina, porque quando o Gonçalo falou do Adam Smith, ele não sabia, e é este tanto direito. Epá, então espere aí, você tem economia política em direito, Alfonso, quando você vira live agora no futuro, então você tem economia política em direito, não sei se estou em direito, e não sabe quem é o Adam Smith. É pá, quer dizer, é a mesma coisa não saber quais são os quatro evangelhos, se fosse a questão, quer dizer, ah, quem é o São Marcos, quem é o São Mateus, quem é o São Lucas, quem é o São João, ou filho, se calhar é melhor ler a Bíblia e fazer a questão, não? Ou seja, falar de economia, sem perceber de economia, eu recuei logo com o meu mar e que eu domino, mas conheço os autores, e a classifiquei sem perceber, não sei se alguns dos senhores perceberam, qual é a doutrina filosófica, ciência política e até económica que assiste a esta extrema-direita que aparece aqui do Alfonso, quem são eles, quem são os autores que lhes chegam, do ponto de vista económico, filosófico e ciência política, percebeu isso o Gonçalo Sousa e percebeu isso, Alciano? Vocês perceberam? Não. É a minha pergunta. Gazur, tens o micro desligado. Eu só quero dizer que o Antunes estava aqui a dizer que ele poderia também juntar-se no próximo sábado, por isso temos o professor, o Afonso, o Gonçalo, eu como moderador e o Antunes, e isto vai ser uma stream toda a serrago, caralho. Vai ser incrível. Então, ok, mas o que é que estava a dizer o senhor agora? Acho que estava aqui. Ah, não, acho que o professor tinha perguntado qual é que era a base ideológica filosófica Qual é a base ideológica do Afonso? Sim, exatamente. O Afonso, do que, e eu digo isto completamente objetivamente, sem, mesmo se eu fosse um esquerdista eu diria isto, o Afonso tem, quer dizer, uma base, posso dizer mais inspiração, ele é mais focado e mais inspirado por, por acaso é uma boa pergunta, porque eu falei com ele, ele concordava com as coisas que eu dizia, e tinha algumas outras coisas, concordava com algumas figuras que eu também respeitava, mas, quer dizer, base ideológica, eu não sei, tipo, ele simplesmente vem cá, vê o estado do país, vê como é que estava antes, como é que poderia estar, vê a história das coisas e, depois, formou a sua ideologia, não sei se isto é muito, não é assim, não existem, tipo, bases, uma pessoa pode ter ideias sozinhas sem ter, sem levar a inspiração de outras pessoas, eu acho que... Por um gênio, sim. É claro, ele teria uma resposta melhor, porque só ele conhece a si próprio melhor que qualquer outra pessoa, mas eu acho que a razão porque ele não respondeu muito bem a isso é exatamente porque não existe uma grande base, é mais... Eu, por acaso, tenho uma ideia, tenho uma ideia do que é que ele defende, eu acho que ele, pelo menos, não sei se ele já leu ou não, mas do que ele me diz, da grande crítica que ele faz ao liberalismo, porque ele faz um bocado de crítica a tudo, faz em primeiro lugar ao liberalismo, faz em segundo lugar ao comunismo e em terceiro lugar ao fascismo, ele critica tudo. Ele tem uma visão alternativa, que eu não sei até que ponto é que é nacionalista, como ele diz, a visão dele é um bocado imperialista até, porque o que se assemelha mais até é a visão do próprio Alexander Dugin, na quarta teoria política, em que parece-me mais isso, não é? O pseudo-ideólogo do Putin... Um ideólogo esquizofrénico que teve a filha morta agora há pouco tempo. Exato, exato. Que razão será? Não, mas esse tipo é doido, quer dizer, esse tipo é completamente descompensado psicologicamente e psiquiatricamente, ou seja, faz ali uma mistura de Adiger Asteroids e Mein Kampf, isto e aquilo e Clote nunca mais acaba, desculpe-me ter interrompido, Gonçalo. Mas o que eu queria saber foi o que eu perguntei ao Alexandre, peço desculpa ao Afonso, porque todas as pessoas da extrema-direita, que se definem como extrema-direita, não têm base ideológica, ou então têm uma base ideológica profundamente ilícita, ou arrondaram o ilícito. Voltamos sempre ao Sr. Adolfo e ao Sr. Mussolini. Ou seja, ele ataca o fascismo. Mas fico muito horrorizado quando eu disse que preferia o comunismo ao Hitler, quer dizer, eu disse, epá, o Hitler para mim foi o pior monstro da humanidade, quer dizer, nem hoje existe quem foi tão mau. Ou seja, o que eu quero saber, qual é a legitimidade filosófica e doutrinada, ciência e política, da extrema-direita do Afonso, ou um subscritor que perguntou aqui, ele tem direito a pensar como pensa? Sim, mas a lei existe. É uma revolução a nível nacional, europeia, mundial, porque o que é que parece? Desculpa, eu posso responder-lhe isso. Eu pensava que era bastante óbvio, mas se o senhor não percebe, eu posso explicar. Quando ele diz revolução, ele obviamente simplesmente quer dizer a transformação completa do nosso sistema, as suas instituições, as pessoas que as governam e coisas assim. Eu pensava que era bastante óbvio, foi isso que eu percebi quando falei com ele. Sim, ou mesmo, é óbvio, mas é uma transformação democrática ou não. Isso é que eu não percebo. Acho que a maneira como chegamos lá não é-lhe muito importante, mas de preferência democrática. Não é importante, a legislatura não há problema nenhum, se pensa a democracia seis meses, como dizia o Nau Ferreira Leite. Outra vez, ele disse, e eu não estou a dizer isto com qualquer viés de nada disso, eu estou a dizer baseado no que ele disse. Ele disse que preferia viver há 60 anos atrás no Estado Novo. Não porque ele gosta de ditaduras, mas porque era um sistema... Colin Powell! Desculpa, Alexandre! Colin Powell! Só gosta da guerra quem nunca a viveu! Ok, mas isso é uma crítica para o Afonso. Quando ele estiver cá na próxima semana, podemos... Pode dizer isso, sim. Onde é que estava essa emoção quando ele estava cá, professor? Porquê que agora chateia-me a mim? É uma projeção, é uma projeção. Pois, como está a projetar... Ó, pessoal, eu só quero... Eu tinha que ir embora às duas e meia, são duas e vinte e cinco, pronto, é pá, tinha que estar aqui um bocadinho. Não, a gente vai ir embora. Ok. Ó pá, desculpa lá, tenho que ser... Eu também tenho que vir embora, estava aqui a trabalhar. Não, e bem. Olha, já agora, boa sorte aí com os projetos e com os exames, que eu também ando aqui para o TES. Portanto, boa sorte aí, pô. Pá, bom, olha, professor, obrigado por me ter deixado aqui. Um abraço para ti, Gazzur. Não te estás esquecida da nossa live, não te preocupes, não te estás esquecida. Eu é que... Não, não, não te esqueças a próxima semana, hein? Enquanto estivermos cá. Não, a próxima semana estou cá, sim. Se estiver vivo lá, estou cá. Mas também tens a andar desaparecido, pá, que às vezes vou lá ao teu canal e não tens posto nada, foi não? É pá, são as últimas semanas do último semestre do último ano da minha licenciatura. Ah, não, eu não investo nisso. E damos projetos e coisas assim. Mas quando acabar tudo, sou um homem livre, por isso. Exatamente, exatamente, exatamente. Tu tens muitos anos já agora, tipo, 24? 24, 24. Já és um homem livre. Nós fazemos anos, pô, o ano nós fazemos a festa de anos no mesmo dia, pá, que nós fazemos anos no mesmo dia. Exato, exato. É verdade, porque é daquelas coisas... Falar sério. Olha, fazemos uma birthday stream, uma coisa assim. Exatamente, exatamente, exatamente. Tá bem, então vá, olha, um abraço para ti, professor, um abraço também. Pá, e obrigado pelo convite e um abraço também ao Afonso, se ele depois vir isto, um abraço para ele. Foi bom de bater, pá. Tipo reiro, gostava de conversar com ele um dia. Então vá, malta, muito obrigado e um abraço a todos. Obrigado, Marcelo. Um abraço para ti. Obrigado, professor, um abraço. Tchau, Gazur. Tchau. Obrigado. Alexandre, então vamos... O moderador não pode adicionar qualquer substância, por isso o professor está um bocadinho sozinho aqui, não é? Estou, não, eu gostei muito, eu sei que você conhece melhor o Afonso do que eu conheço, mas... E por isso é que tu insistiu tanto para aquele KVS. Você concorda com tudo, para concluirmos, você concorda com tudo o que o Afonso diz ou discorda de algumas coisas? Porque não vejo... Eu sou o moderador, eu não concordo nem discordo com nada, professor. Não, não é hoje, Luciano, em geral. A live já acabou, o moderador já acabou, agora é muito normal, pronto. Ah, mas espera, antes de dizer mais alguma coisa, gostou da minha moderação? Eu tentei ser o mais objetivo possível. É claro, eu dei um bocado de vantagem ao Afonso, porque ele tinha de sair, mas depois, agora, como o Gonçalo tinha todo o tempo do mundo para falar, acho que só a gente consegue perceber. Se o professor também tivesse pouco tempo, eu teria-lhe dado mais tempo também. Mas gostou de como? Viu como eu consigo ser muito bem objetivo? Eu tinha aqui, quer dizer, esta live stream está a 1 hora e 37 minutos. Nós respondemos no debate a uma pergunta, já agora. Eu tinha mais 5 aqui escritas. Quer dizer, isto é ridículo o tempo que vocês tiveram a falar sobre um tópico. Mas é bom conteúdo. Quer dizer que há muito aqui para espremer durante estas live streams. Eu só acho que é um bocadinho, quer dizer, ninguém doou um único cêntimo aqui ao professor. Eu estou sempre a dizer que sou rico. Estou sempre a dizer que sou rico, mostro os carros esportivos, as casas e tal. O pessoal é este efeito. Não é este efeito. Não é este efeito. Não é o que você almoçava. Não, gostei muito. Gostei muito da forma como você moderou. Eu gosto sim, como sabe. Vou ser muito educado. E eu gosto bastante do Afonso. Só tenho pena que ele venha sempre com pouco tempo. E eu assim, epá, este rapaz vem sempre com pouco tempo e está sempre em público. Mas, enfim, eu pensava que ele é um tipo bem-sucedido. Epá, o tempo é dinheiro, né? Por isso. Eu também. Eu de certeza afunda que sou mais bem-sucedido do que o Afonso tem dado dele. É claro, mas o setor tem mais de 30 anos de vantagem nele, né? 30 não. Epá, não sou assim tão velho. 20 e qualquer coisa. Ele tem o quê? 20 anos? Quanto é que tem o Afonso? Ele é, acho que, um ou dois anos mais velho que eu, por isso, 22, 23. Acho eu. Não tenho bem a certeza. Eu tenho 47. Pois, já estão 25 anos a mais. Ou então, quer dizer, bem-sucedido em quê? Ok, eu também não vou estar a revelar a vida privada dele, né? Pois, não. Não tem coisas para fazer. 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 Porque eu pensava que não, pensava que não me ia aquecer com a emoção, como é característica de mim. Mas ele realmente não... Temos material para debater-se a sério com ele. Porque eu não percebo quem é que ele segue. E estou desconfiado que ele tem um pezinho para o chinelo italiano considerável, como é típico da extrema direta. São tipos muito complicados com a comunidade LGBT, com a cor da pele e outras coisas afins. Muito parecido com o Ossian nos seus vídeos mais complicados que depois foram bloqueados pelo YouTube, claro. Como é evidente. Por isso, eu quero saber se você se considera da mesma direta com o Afonso, ou mais moderado, ou mais à direta, se é que isso possa existir à face da terra. O que é que você acha? Não, eu concordo. Pessoalmente, eu concordo com o Afonso em... Tudo, acho eu. Acho que ainda não ouvi algo que discordava completamente. Por exemplo, ele vem aqui e diz... Por exemplo, e isto é... Eu gostei muito de quando ele disse isto, que é... Ele disse... O comunismo teve coisas boas, o fascismo teve coisas boas, a democracia tem coisas boas. Não é... Um sistema é perfeito, os outros são totalmente errados. Isto é um bocado ridículo. Nós não somos criancinhas de 5 anos em que existe o Darth Vader e existem as forças do bem. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim preto e branco. As coisas são bastante mais cinzentas do que isso. E é claro, o setor defende mais a democracia porque acredita que há mais coisas boas em democracia do que em outros regimes, mas... Quais? Quais regimes? Quais? Regimes, por exemplo, anarquia, feudalismo... Como é que se diz? Feudalismo? Não sei como é que se diz. Feudalismo. Feudalismo. Estava a dizer bem. O comunismo, o fascismo... Não deu resultado. Não deu resultado. Nunca deu resultado. Sim, sim. Mas o setor concorda que não são os papões malvados do mundo, não são os Voldemortes do mundo. O nazismo é. O nazismo é. Mas o Afonso veio aqui e disse, até o nazismo fez coisas boas. O setor discorda? O fascismo. Tudo o que eles fizeram, ou tudo o que eles alguma vez tocaram era completamente horrível. Quer dizer, isso é um bocado ridículo. É claro que é... O nazismo, sim. Pode completamente discordar, mas tem de admitir que não são... Outra vez, não é preto e branco. Não há no nazismo, é preto e branco. Desculpe, desculpe. Muito indimente. Posso estar completamente errado. O fascismo, ainda há ali algumas coisas, concordo, que, enfim, não tão negativas. O feudalismo, a monarquia constitucional, a monarquia absolutista, não tanto, mas, enfim, isto está tudo acabado na Europa Ocidental e no mundo Ocidental. Agora, no nazismo, não conheço uma única coisa que eles tenham feito positivo. Uma única coisa. Se você me disser alguma coisa que os nazistas tenham feito positivo, eu posso dar a minha opinião, mas não... Não, eu não estou aqui para defender nazismo. Eu só rejeito estas posições no debate que é... Não é, porque é esta coisa muito infantil de existe um lado que é mau e existe outro lado que é bom. Eu nunca disse, eu acho que, pelo menos na minha opinião, se alguém consegue encontrar um clipe, mas eu acho que nunca disse que eu acredito que os esquerdistas são, tipo, a esquerda é má, eles são os maus da fita ou quer que seja. Não, muitos deles têm ideias bastante, pelo menos que soam bem e muitas delas são pessoas com boas intenções, só que discordo que é assim que o mundo real funciona, mas, mesmo assim, eu posso vir a um debate e não estar, ah, tu acreditas nisso? Ah, isso é tão ridículo, isso é tão... como é que podes ser assim? Não, eu acho que isso é tão ridículo. Excepto ando com os maiores monstros da minha idade. Eu nunca vou achar que o Pol Pot no Camboja que matou um terço da pessoa. Se viesse aqui, ok, pera, deixa-me pôr desta maneira, se viesse aqui alguém, apresentável ou quer que seja, a defender nazismo, o setor, tipo, dizia, não, eu não posso falar contigo, isto é um horror, blá, blá, ou defenderia as ideias contra e argumentava, eu acho que isso é mau porque pum, 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 pum. Sério? A segunda. A segunda, ok, pois, é isso que eu defendo. Se as ideias de uma pessoa são más, ok, então debate as ideias, prova como é que são más. Mas é a tática da esquerda, sabe, eles não conseguem atacar as ideias de conservadores ou de nacionalistas, por isso se censuram, dizendo, ah, isto é demasiado mau, isto é demasiado como os maus da fita, naqueles filmes da Marvel que eu vi, para estarmos a permitir este tipo de discurso na internet. Estamos de acordo, estamos de acordo, desde que se, desde que se, desde que se tenha noção, é um dos maiores monstros da minha idade, porque é isso que eu quero perceber e gostava de perguntar assim para concluirmos, porque você hoje moderou, por isso fez o seu trabalho, espetacularmente, mas como está tão próximo do Afonso, quem é que o senhor chegue? Porque eu estou farto de dizer quem é que são as minhas referências políticas. Eu considero-vos muito inteligentes, mas não vos considero gênios. Os senhores não são criadores de uma doutrina política. Os senhores têm que seguir alguma doutrina política. Os comunistas e os nazis, a gente sabe muito bem quem é que eles cheguem. Por isso, eu quero saber, a extrema-direita, se não é nazi, nem fascista, como aos serviços secretos e as polícias dizem, o que é que a extrema-direita em Portugal é? Ninguém me respondeu até agora, eu que tenho cento e mil anos, como o Alexandre Gazzou bem diz, já estou a ficar velho para estar aqui sempre a repetir a mesma conversa. Quem é que a extrema-direita em Portugal segue? Se o Afonso se define como extrema-direita, e se o Alexandre, aparentemente tão próximo do Afonso, também se define como extrema-direita, quem é que são os autores, as referências políticas que os senhores têm? Porque nos comunistas, nos nazis e nos fascistas, estão completamente apresentados, nós sabemos perfeitamente quem é que eles cheguem. Eu gostava de saber, esta extrema-direita, tão inocente e tão pura em Portugal, quem é que seguem? O Afonso só falou do Salazar. O Salazar nem sequer era fascista, era uma direita conservadora, era uma ditadura, como é evidente, mas extrema-direita, a maior parte dos politólogos não o consideram. Consideram-se uma ditadura? O Franco já é outra conversa, mas o Salazar não é considerado extrema-direita, por exemplo, do ponto de vista da ciência política. Agora, eu gostava, por ser que eu tive tanta pena que o Afonso tivesse ido embora, tu projetava um bocadinho para o assunto, peço desculpa, mas... Olha, sabe como é que é? Sabe como é que é? É esta tática que pessoas... Por exemplo, um trailer. É tipo um trailer, ok? O filme a sério é no próximo sábado ou domingo. No próximo fim de semana. Este foi só o trailer para toda a gente agora ir falar com os seus amigos e falar com os familiares, sei lá o que, espalhar a ideia da próxima live stream e assim vamos ter uma audiência do dobro do tamanho que tivemos hoje. Que tal? Assim, é uma boa... Em vez de termos tudo de uma só vez, temos assim dois pedaços bastante bons. Estamos de acordo, mas não deixo de... Pois, para responder à pergunta do Soteiro, eu acho que essa coisa de ideologias não faz muito sentido porque, por exemplo, com o Gonçalo Sousa, ele estava aqui, certo? E o Afonso atacou uma parte do Chega sobre como eles estão a favor disto, aquilo ou acolá. E o Gonçalo, para se defender, ele diz, ah, mas eu não sou o Chega. E acho que essa defesa é demasiado boa para penetrar. Porque, por exemplo, o Soteiro diz que o que é que tu cegues? O Afonso pode simplesmente dizer, eu não sigo nada, eu penso por mim próprio. Tal como o Gonçalo Sousa, eu não sigo o Chega, eu penso por mim próprio. Por isso eu acho que essa pergunta não está bem colocada, professor. Acho que é, em vez de dizer ou perguntar qual é a base política que tu te assentas, acho que devias dizer quais são as tuas crenças ao Afonso. Afonso, em que é que tu acreditas? E acho que com este debate é exatamente isso que eu estou a tentar mostrar ao mundo. O professor apresenta a sua coisa e depois o Afonso irá poder apresentar. E eu tinha aqui as ideias, eu vou apresentá-las e depois, desculpa, eu tinha aqui as perguntas e ia perguntá-las. Cada um dos dois, o professor e o Afonso, iria poder falar sobre o que é que acredita é melhor ou é pior e aí poderia descobrir. E depois, ah, o professor depois no fim do debate poderia dizer, ah, com base no que disseste aqui, 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 com resposta a esta, esta e esta pergunta, acho que és mais próximo disto, mas com uma vertente para ali, e com algumas mudanças aqui e acolá, acho que é isso que vai ser, acho que é assim que vai funcionar no próximo debate. Por isso, essa pergunta está mal colocada, na minha opinião. Não dá para categorizar pessoas com essas coisas. Pois é, a sua opinião, eu respeito, mas discordo porque, no meu entendimento, eu tenho muita desconfiança dos reis solos, dos Luís XIV e iluminados, que eles é que sabem a doutrina e não se basam em ninguém. Isso, normalmente, são pessoas pouco instruídas e muitos jovens têm o rei na barriga, como é típico, desde bem, tudo. Uma pessoa da sua idade, eu não aceito, mas uma pessoa da minha idade, chamava-lhe logo Totó. O que eu quero saber é quem é que os senhores se baseiam para ter essas ideias. De onde é que vem essa informação? É da internet, é das redes sociais, é dos livros... Só perguntando ao Afonso Gonçalves na próxima live, professor. É, é. Mas eu gostaria de dizer, ok, mas ele vai-se embora, vai chegar aqui, despeja o raciocínio e depois vai-se embora, já fiz isso duas vezes, vou ter que apostar com ele na próxima vez. Mas o Alexandre Gazour é a questão, baseia-se no quê? Na Bíblia. O único que se acontece é isso. Eu sou extrema direita, professor. Ok, qual é o livro? Não tenho livro. Vi umas coisas na internet e falei com uns amigos e isto e aquilo e eu coloco. Oh, meu amigo, isso aí é Totó. Isso aí é o grunho com o bastão de beisebol e não vai rolar. É o que eu vejo que a extrema direita é. Pode ser que esteja enganado. Se os senhores me disserem, uma pessoa com estatura intelectual, não é o maluco do Duguinho. Esse maluco veio estar no hospital psiquiátrico. Foi a filha primeiro e num dia deste é ele. Falou. Isso é completamente doido. Agora, uma pessoa com estatura intelectual. que os senhores chegam a, bom, aí está, um gênio de humildade, um autor verdadeiramente conceituado, um politólogo, um cientista político, até um estadista. O Reagan, por exemplo, era um homem intelectualmente limitado, segundo o Kissinger, aliás. O Kissinger mandou-lhe uma boca bastante considerável e hoje é vivo, aliás, com 100 anos. Faz hoje 100 anos, aliás, o grande Henrique Kissinger. Se me disser, dizem, é o Kissinger, é o Reagan, é o Adam Smith, epá, tem que ser alguém genial ou pelo menos de grande estatura intelectual. Não, é o meu amigo lá da escola ou é a tia Jaquina que eu andei ali a falar nas férias grandes. Epá, desculpa, mas isso não é a ciência política. Isso é troca de opiniões no café. Por isso é que eu estou com essas dificuldades. Alexandre, eu não sei quem é que os senhores seguem, se é as redes sociais, epá, quem é que você segue, Alexandre? Você tem alguém que se identifique verdadeiramente? Não está cá o Alfonso, ok? Você tem alguém que, eu sei que é a Bíblia, que é muito questão, isso eu já sabia. Tem alguém na política que seja a mesma coisa que a Bíblia na religião? Tem alguém que, epá, é este que eu me identifico? A levatura está sempre a falar do Sá Carneiro, por exemplo. Eu, no Cursar Carvalho, não tenho essa identificação. Gosto muito mais da pessoa que é a Baxíba, por exemplo. Mas você tem alguém, uma pessoa de carne e osso, um autor de carne e osso que se identifique? Do ponto de vista político, não é? Tenho, mas acho que isso devia ficar para a próxima live, sim. Acho que vamos acabar por aqui. Vamos acabar numa high note, assim vamos, só para não arrastar isto, e vamos deixar estes spoilers, ou estes cliffhangers, já, exatamente. Vamos deixar estes cliffhangers aqui. Vai ter, se querem as respostas a todas estas perguntas, epá, vão ter de aparecer cá às 13h, no sábado, eu diria, professor, eu não sei se... Sim, sim, no sábado, ok. O sábado é dia, estou só aqui a ver no calendário, sábado é dia 3 de junho, às 13h. Apareçam cá, então eu digo adeus ao professor e espero também que acabe a live daqui a pouco, porque acho que não tem muito mais para adicionar, não é? Não tem, não. Eu só digo isto pelos visualizadores, para não estarem aqui a ver mais nada, nada de conteúdo. Então, eu digo adeus a toda a gente, eu tenho trabalhos ainda para fazer, estava aqui a desenvolver alguns projetos. Então, adeus professor, tenha um bom dia. Um abraço, um abraço, um abraço, muito obrigado. Já agora, espera, vai fazer live-treme amanhã? Não, 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 só aos sábados. Só aos sábados. Ok. Então, adeus. Obrigado, até amanhã, Luciano, obrigado. Boa sorte para os estudos. Muito obrigado pela participação. Meus amigos, gostei muito do Alexandre, como sempre, muito educado, hoje, um moderador. É pá, só aos sábados. Vamos acabar, então, já há quase duas horas. Eu gostei dos dois, tanto do Afonso como do Alexandre. São jovens muito conservadores, como a gente sabe. Vamos ver na próxima live o que acham as respostas às minhas perguntas. Quem é que eles cheguem? Ainda não percebi quem é que eles cheguem, mas, enfim. Ô, Joker, não sou capaz de resistir. Você, eu vi você a falar com o Cidadão aqui na minha live. Vocês chatearam-se mesmo. O que é que se passou? O que é que se passou entre vocês? Eu pensava que era mais correta a coisa. Chatearam-se mesmo. Você e os outros chatearam-se mesmo, ô, Joker. Diga-me qualquer coisa, se quiser, por e-mail, ou então aqui, como quiser. Mas vi aí as mensagens. O Cidadão, como é que já é? O que a gente sabe, não é? Mas, sim, mas porquê é que se chatearam consigo, ô, Joker? Você falou com eles. Eu estou muito surpreendido para você estar nesse discurso tão complexo com o Cidadão, quando ele fez uma live consigo. Sim, eu fiquei surpreendido de ver os dois a falarem de uma forma um bocado esquisita agora os dois. Pois, isso sou eu, ô, Joker. Isso sou eu. É quem eu disse, não é? Mas isso é o que eu conheço da extrema-data em Portugal, não é? É pessoal muito complicado. Por isso é que os miúdos, eu tenho tanto cuidado em saber quem é que eles chegam, não é? Mas, enfim. Pronto, mas, ô, Joker, a mim, você informa-me a mim, ou a Ultras, ou Mosqueteiros e Datanhan. O Joker nunca me informou de nada. O Joker é meu moderador, como outras pessoas, mas o Joker nunca me mandou nenhum e-mail a falar dos Ultras, dos Mosqueteiros, do Datanhan. O Joker nunca escondeu que falava com eles. O Joker não me informa de nada. o Joker desde o princípio que sempre foi muito duro com o judaísmo e com a maçonaria desde muito antes dos mosquetéis da Tarnia aparecerem aqui o Joker já era muito depois o Joker também é um bom entendimento realmente, também é um bom entendimento mas o Joker sempre foi uma pessoa muito dura com a maçonaria e com o judaísmo sempre me disse isso, o Joker sempre me disse isso, por isso espero que isso se resolva o Joker, porque isto é política não há necessidade de a gente se satear muito bem, contra mim falo, mas enfim gostei pessoal, o que é que diz, Tatiana? sim, Tatiana, eu vou e eu faço o meu papel, agora eu não me considero gênios da lâmpada se não têm base filosófica ou seja, se não têm base filosófica e doutrinal se são católicos protestantes evangélicos mas nunca leram a Bíblia são uns tontos são uns tontos tem que haver uma base doutrinal para a religião para a política para a ciência para a filosofia e até para a arte ah, sou o Picasso és o Picasso porquê? porque se eu hoje ser o Picasso já estamos como os outros identifico como Picasso sou o Picasso está bem, velho mas enfim eu sei que há bola eu sei que há bola Eduardo ficamos por aqui não vou falar disso José Francisco não faço a mínima ideia dessas coisas como deve ficar claro eu não sou assim tão bem informado José Francisco nem 80 não creio mas enfim mas não faço a mínima ideia e se soubesse seguramente não me dizia isso num canal de Youtube ficamos por aqui meus caros amigos um abraço até amanhã até amanhã não até sábado no próximo sábado um abraço chocando é pá, não se sentei deixo lá os musceteiros lá na vida deles é pena que se tenham zangado mas enfim é a vida a política é muito apaixonante por isso pode, pode pode com certeza enviar as mensagens que quiser acho que o caro amigo próximo sábado vamos cá ter provavelmente o Gonçalo a Sousa o Alexandre Gazour que hoje esteve espetacular e o Afonso de quem eu gostei bastante apesar porque é que eu admiro o Kinsiger é a pessoa que mais percebe de ciência política do século XX só o Kinsiger é a pessoa que mais percebe de ciência política gosta ou não se gosta dele o Kinsiger é o Maquiavel do século XX gosta ou não se gosta é o maior gosta ou não se gosta e o Antunes Luciano é pá vai ser um bocado de confusão mas pronto se você se você quer o Antunes também à vontade ficamos por aqui um grande abraço até sábado o Malheirosar de Portugal ok muito obrigado um abraço o Malheirosar pode ser um bocado de confusão